Bom dia a todos, sejam bem-vindos, quem estão, os convidados que estão participando dessa sessão. Havendo o número legal, pedimos a proteção e as bênçãos de Deus para declararmos aberta a presente sessão. O senhor segundo secretário procederá à ata da sessão anterior. Vereador Mauro Inácio, por gentileza. Ata da 16ª sessão ordinária, 1º período legislativo ordinário da 1ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Realizado no dia 15 de março de 2017, sob a presença do vereador Sérgio Balaguer, presidente, secretariado pelos vereadores Tito Zeglin, secretário ad hoc, e Bruno Pessuto, 1º secretário. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor secretário ad hoc leu a ata da sessão anterior, que foi aprovado. Pelo senhor 1º secretário, foi lido o seguinte expediente. Projeto de leis dos vereadores Tiago Ferro, 05-169-2017, que inclui no calendário oficial do município de Curitiba a Semana Cultural. Zezinho Sabará, 014-12-2017, que declara de utilidade pública o Golds Boys Futebol Clube, que dispõe sobre a regularização das edificações em áreas de ocupações regularizadas e adquiridas pelo plano habitacional da Coab. Indicação ao prêmio profissional do ano, dos vereadores Mauro Bobato, 0202-04-2017, indicando o senhor José Raimundo Bonato, Tiago Ferro, 2002-003-2017, indicando o senhor Samuel Eberle dos Santos. Zezinho Sabará, nº 202-05-2017, indicando a doutora Simone Cortelete. Cortelete, requerimento indicativo de falta, exceções por doença, nojo, galo, representação oficial dos vereadores Felipe Braga Cortes, 05-6-020-2017. A segunda é chamada ao dia 14 de março. E Tiago Ferro, 05-6-018-2017, acessando o dia 14 de março de 2017. Pedido de informações oficiais ao município, dos vereadores Fabiane Rosa, 062-0136-2017, sobre o Centro de Referências de Atendimento a Animais em Risco. Marcos Vieira, 062-133-2017, sobre o CEMEI jornalista Mússia José de Assis, 062-029-2017, sobre os CEMEIs inaugurados na Regional do Bairro Novo, no final de 2016. 062-132-2017, sobre o CEMEI Jame Canê Júnior, 062-134-2017, sobre o CEMEI Ivarzua, 062-135-2017, sobre a previsão do início de funcionamento do CEMEI Pedro Cleiton Pelanda. Mauro Inácio, 062-131-2017, sobre iniciativa e ações que visam despoluir os córregos do que passam pelos bairros da Regional de Santa Felicidade. Os Calino do Povo, 062-130-2017, a respeito das obras de contenção de drenagem no Rio Pinheirinho, em especial no trecho localizado na Avenida Henry Ford. Retirado de proposição sem parecer ou com parecer contrário, dos vereadores Elber Biscoe, 072-030-2017, da proposição 05-028-2017, professor Euler, 072-031-2017, da proposição 043-091-2017, Marcos Vieira, 072-032-2017, da proposição 062-129-2017, de diversos vereadores 072-033-2017, da proposição 05-042-2017, da solicitação de informações de outros órgãos públicos ou privados, do vereador Mauro Inácio, 074-06-2017, sobre iniciativa e ações que visam despoluir os córregos que passam pelos bairros da Regional de Santa Felicidade. O senhor presidente informou que as proposições lidas terão encaminhamento regimental e as que dependem da liberação do plenário serão apreciadas na segunda parte da hora do dia. No horário do pequeno expediente, usaram as palavras do vereador Escalino do Povo, referiu-se ao seu pedido de informação do Executivo, que pede maiores esclarecimentos a respeito das obras de contenção e drenagem do Rio Pinheirinho. Maria Letícia Fagundes, em nome do Partido Verde do Paraná, repudiou a proposta 527 em tramitação na Assembleia do Paraná, que pretende reduzir a área de proteção da escarpa devoniana. Julieta Reis fez um breve relato a respeito do trabalho desenvolvido pelo Rota de Clube Curitiba, pois suspensa a sessão para pronunciamento do senhor João de Paula Miranda, representante do Distrital Rota de Clube de Curitiba. A hora do dia estavam presentes os seguintes vereadores, Sérgio Balaguer, Tico Cusmo, Tânia da Farmácia, Bruno Pessuto, Mauro Inácio, Julieta Reis, Beto Moraes, Cacá Pereira, Copani, Dona Lourdes, Doutor Valmir, Ezequias Barra, Fabiane Rosa, Felipe Braga Cortes, Goura, Elber Bisse, Cátia Detriche, Marcos Vieira, Maria Letícia Fagundes, Maria Manfrão, Mauro Bobato, Mestre Pop, Noêmia Rocha, Oscalino do Povo, Osias Moraes, Paulo Rink, Pierre Pertucelo, Professor Euler, Professor Silberto, Professor José, Rogério Campos, Sabino Piccolo, Tiago Ferro, Tito Zeglin e Zezinho Sabará. Houve coro com a presença de 35 vereadores, conforme o painel eletrônico. O senhor presidente informou que, conforme o artigo 125 do regimento interno desta casa, os projetos só entrarão na hora do dia, após o termo das comissões competentes. Para formular requerimento, o vereador Cacá Pereira solicitou inversão de pauta para o horário da tribuna livre, o que em votação simbólica foi aprovado. Passou-se a tribuna livre, reservada a doutora Alzira Isabel Streckian, presidente do Colegiado de Conselheiros Titulares de Curitiba, que vê esta legislativa falar das atividades promovidas pelo Conselho em favor das crianças e adolescentes. Na tribuna, Zezinho Sabará ressaldou os conselheiros tutelares presentes, enaltecendo o importante trabalho desenvolvido pelo Conselho Tutelar. Com a palavra, doutora Alzira, cumprimentou os vereadores e demais presentes, agradecendo a oportunidade e, a seguir, discorreu sobre a instituição e as constantes atribuições atinentes à rede de proteção da criança e do adolescente de forma legal e rigorosamente dentro das funções. Assumiu a presença o vereador Tico Curva, o primeiro vice-presidente. A convidada foi arguida pelos vereadores Noemi Rocha, Felipe Braga Corte, Thiago Ferro, Tico Curva, Maria Letícia Pagunz, Mauro Inácio, Marcos Vieira, Ezequias Barros, Osias Moraes, Maria Manfrão, Julieta Reis, Mauro Bobato, Zezinho Sabará e Rogério Campos. No que foram esclarecidos, reassumiu a presença o vereador Sérgio Balaguer, presidente. Na segunda parte da hora do dia, foram discutidos e votados e aprovados as seguintes proposições de justificativa de falta e exceções por atividades inerentes ao mandato e outros. Do vereador Toninho da Farmácia, 402-024-2017. A segunda é chamada o dia 8 de março de 2017. De indicação de sugestão ao Executivo, Toninho da Farmácia, 201-057-2017, para inclusão na LOA de 2018, a implantação de asfalto à Rua Estela Camargo Azua em toda a sua extensão. Número 201-058-2017, para inclusão na LOA de 2018, para implantação de asfalto na Rua Cleotide Monastier, em toda a sua extensão. Tatuquara. 2001-059-2017, para inclusão na LOA de 2018, a implantação de asfalto na Rua Deputado Piragiba de Araújo, em toda a sua extensão. 2001-06-2017, para inclusão na LOA de 2018, para implantação de asfalto na Rua Brejara Ferreira da Silva, em toda a sua extensão. 201-061-2017, para inclusão na LOA de 2018, na implantação de asfalto na Rua Maria Soares de Assunção Coutinho, em toda a sua extensão. 201-062-2017, para inclusão na LOA de 2018, na implantação de asfalto na Rua Jornalista Oliver Hachbach, em toda a sua extensão. Ainda foram discutidos e votados proposições de indicação dos vereadores, de sugestão ao Executivo dos vereadores. Marcos Vieira, 201-068, sugerindo a criação de equipe permanente de manutenção para pequenos reparos nas instalações para atender a rede de educação municipal. Na discussão, Marcos Vieira defendeu o seu requerimento, dizendo que se trata de reparos simples e pontuais nas escolas, visando evitar transtorno. Foi aparteado pelos vereadores Zezinho de Sabará, professor Euler, professor Silberto, professor Sabino Piccolo, Julieta Reis e Maure Nasso. Em votação simbólica, foi aprovada. Goura, 201-067, de 2017, sugerindo a criação de um projeto de gestão de resíduos sólidos nas escolas municipais, baseado na sensibilização ambiental dos estudantes e em implantação de composteiras nas instituições. O vereador Goura discutiu sua proposição, salientando que cada cidadão deve estar consciente do descarte de resíduos sólidos da possível compostagem e sua respectiva separação. Foi aparteado pelos vereadores Silberto, Noemi Rocha, Oscalino do Povo, Zezinho de Sabará, Fabiane Rosa e Osias Moraes. Em votação simbólica, foi aprovado. Oscalino do Povo, 201-065, de 2017, sugerindo a liberação da vacina contra HPV para pessoas que tenham prescrição médica, emitida por médico conveniado ao SUS, igualmente para pacientes em que o médico atesta a urgência, emergência ou risco de integridade física do paciente, caso não realize a imunização. E, por fim, para os indivíduos que se encontram em grupos de risco, como dependentes químicos e outros, que a Secretaria de Saúde julgar necessário. Na discussão, a vereadora Maria Letícia Fagundes fez esclarecimento sobre a doença, dizendo que se trata de uma endemia que afeta todo mundo. Ainda mencionou as altas estatísticas de incidência que levou à ampliação da faixa etária. Em votação simbólica, foi aprovado. A proposição de indicação de sugestão executiva do vereador Sabino Piccolo, 201-066, de 2017, foi adiado por três sessões, face à ausência do autor em plenária, para formular requerimentos da palavra dos vereadores Cacá Pereira. Solicitou adiamento por uma sessão da proposição de submissão ao plenário do parecer contrário do vereador Cacá Pereira, 069-002, de 2017. E Bruno Pessuto solicitou adiamento por duas sessões da proposição de moção de apoio à solidariedade de diversos vereadores, 059-004, de 2017, o que, em votação simbólica, foram aprovados. Conforme a cor de liderança, declinaram o uso da palavra nos horários destinados ao grande expediente e explicações pessoais. Estavam presentes os seguintes vereadores, Sérgio Balaguer, Tico Cusbo, Tânia da Farmácia, Bruno Pessuto, Mauro Inácio, Julieta Reis, Cristiano Santos, Beto Moraes, Cacá Pereira, Copan, Dona Lúcia, Doutor Volmir, Ezequias Barros, Fabiane Rosa, Felipe Braga Cor, Giovanni Fernandes, Goura, Elber Bins, Cátia Dietrich, Marcos Vieiras, Maria Letícia Fagundes, Maria Manfrão, Mauro Bobato, Mestre Pop, Nômea Rocha, Os Calino do Povo, Osias Moraes, Paulo Rinque, Pia Perdicello, Professor Euler, Professor Silberto, Rogério Campos, Sabino Piccolo, Tiago Ferro, Tizeglin e Zezinho Sabará. Estavam presentes 36 vereadores conforme o painel eletrônico. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o senhor presidente encerrou a sessão convocando outra ordinária para segunda-feira, dia 20, hora regimental, com a hora do dia publicada no Diário da Câmara. O que para constar, nós, Maria Inês Rubio e Roseli Sobich, redatoras, lá vamos apresenteada que após lida e votada, será assinada pela Comissão Executiva. Era essa a ata, senhor presidente. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Em discussão, encerrada a discussão, não havendo objeções, declaramos-la aprovada. O senhor primeiro-secretário procederá à leitura do expediente das proposições encaminhadas pelos senhores vereadores. Vereador Bruno Pessuti. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Iniciativa Bruno Pessuti, 5174, 2017. Dispõe sobre análise e divulgação dos resultados das análises da qualidade de lava dos rios e lagos dos parques da cidade de Curitiba. Bruno Pessuti, 202, 20, 2017. Indico o senhor Auro Siqueira Otoni para ser agraciado com o prêmio profissional do ano. Iniciativa Bruno Pessuti, Goura, 5176, 2017. Dispõe sobre o registro do número de série da bicicleta no documento fiscal emitido ao consumidor. Cacá Pereira, 7610, 2017. Solicita o uso da tribuna livre na sessão ordinária do dia 26 de abril de 2017. Cacá Pereira, 62137, 2017. Solicita informações sobre qual a data de abertura do semiportão e qual a quantidade de vagas que serão disponibilizadas aos moradores da região. Localizado na rua Darcy Lucie Berna ao final da rua Acre no bairro Guaíra. Cristiano Santos, 202, 12, 2017. Indico o senhor Rodrigo Fernando Pereira da Rosa para ser agraciado com o prêmio profissional do ano. Dona Lourdes, 202, 000, 16, 2017. Indico o senhor César Augusto Fernandes para ser agraciado com o prêmio profissional do ano. Doutor Volmir, indico o senhor Jorge Nunes Basso para ser agraciado com o prêmio profissional do ano. Fabiane Rosa, 202, 19, 2017. Indico o senhor Francisco Milag para ser agraciado com o prêmio profissional do ano. Giovanni Fernandes, 5, 170, 2017. Dispõe sobre a disponibilização de capelas mortuárias nas administrações regionais da capital. Vereador Giovanni Fernandes, 5, 175, 2017. Institui o programa Adote uma Escola no âmbito do município de Curitiba. Goura, 202, 14, 2017. Indico a senhora Patrícia Valverde Pereira para ser agraciado com o prêmio profissional do ano. Hélio Virbisky, 573, 2017. Crio o polo gastronômico da Avenida Senador Salgado Filho no bairro Uberaba. Julieta Reis, 572, 2017. Altera a súmula e o artigo 1º da Lei 15, 003, de 21 de dezembro de 2016, que denomina de Luiz Renato Abreu Mader um dos bens públicos da cidade de Curitiba ainda não denominados. Vereador Marcos Vieira, 202, 18, 2017. Indica a senhora Maria Wilson Coutinho da Silva para ser agraciada com o prêmio profissional do ano. Maria Manfron, 202, 7, 2017. Indica o senhor Roger José Estival para ser agraciado com o prêmio profissional do ano. Mauro Inácio, 5, 171, 2017. Dispõe sobre a proibição da cobrança pelo estacionamento de veículos em vagas oferecidas em cumprimento da exigência da lei municipal vigente e da outras providências. vereador Mauro Inácio, vereador Mauro Inácio, 202, 6, 2017. Indica o senhor Marcelo Falck para ser agraciado com o prêmio profissional do ano. Noemia Rocha, 202, 9, 2017. Indica o senhor Email Freitas Machado para ser agraciado com o prêmio profissional do ano. Oscar Lino do Povo, 202, 11, 2017. Indica o senhor Cláudio Masayuki Rajif, sócio fundador da empresa curitibana Alvorada Auto Peças para ser agraciado com o prêmio profissional do ano. Oscar Lino do Povo, 62, 138, 2017. Solicita informações sobre o agendamento de consultas nas unidades de saúde de Curitiba, em especial a unidade de saúde Fani Lindóia. Paulo Rinque, 202, 13, 2017. Indica o senhor Rafael Ribeiro dos Santos Gluck para ser agraciado com o prêmio profissional do ano. Pierre Petruziello, 202, 21, 2017. Indica o senhor Mohamed Najar para ser agraciado com o prêmio profissional do ano. Professora Josete, 62, 142, 2017. Solicita informações sobre a revisão da lei que dispõe sobre o zoneamento uso e ocupação do solo no município de Curitiba. Professor Euler, 202, 15, 2017. Indica o senhor Rodrigo Romanov Fatucci para ser agraciado com o prêmio profissional do ano. Professor Silberto, 202, 17, 2017. Indica o senhor João Luiz de Souza Marques para ser agraciado com o prêmio profissional do ano. Sérgio Renato Bueno Balaguer, voto de pesar pelo falecimento da senhora Branca Casagrande Sabag. Vereador Sérgio Renato Bueno Balaguer, voto de pesar pelo falecimento da senhora Eteuvina Ferreira de Mello. Tito Zeglin, 202, 8, 2017. Indica o senhor João Batista Atanásio para ser agraciado com o prêmio profissional do ano. E Toninho, da farmácia, 45, 4, 2017. Solicita anexação de documento à proposição 5, 98, 2017. Senhor presidente, essas eram as proposições a serem lidas. Obrigado, vereador. As proposições lidas terão ser caminhamento regimental com exceção das que dependem de deliberação do plenário, as quais serão apreciadas na segunda parte do dia. Havendo o tempo restante, os oradores inscritos poderão tratar de tema livre. Vereadores inscritos até o momento, vereador Felipe Braga, que fará uma saudação. Na sequência, nós faremos a suspensão da sessão por cinco minutos para a fala da senhora Eletia Gomes, representante dos lotéricos e dependentes. Também fazemos uma saudação aos representantes das casas lotéricas que estão presentes aqui com ela neste momento. Também uma saudação especial ao senhor Roberto, morador do bairro Portão, que está conosco nesta sessão. Vereador Felipe. Bom dia a todos vereadores e vereadoras. Eu rapidamente vou passar a palavra e chamo aqui a Eletia Gomes, que é representante dos lotéricos independentes, para usar a palavra. Por favor, Eletia. eu acho importante que os vereadores entendam que isso é um movimento nacional. Ela vai explicar quais são as pautas dos lotéricos. Os lotéricos têm um trabalho extremamente importante para a sociedade brasileira. Hoje, eles não são só os que vendem os jogos, enfim, eles praticamente são bancos. Então, eles pediram essa pauta, nós vamos fazer uma moção de apoio na sequência e todos os vereadores poderão assinar. Eletia, a sua palavra. Senhores, só peço gentileza para que fiquem em suas bancadas. Bom dia a todos. Só um minutinho. Vereadores, por gentileza, em suas bancadas. Nós, lotéricos de todo o Brasil, estamos passando por uma fase bem difícil. Só um minutinho. Nós trabalhamos mais, muitos lotéricos trabalham mais de 12 horas por dia, porque nós precisamos, né, conseguir uma receita melhor. Então, nós não temos horário de abrir, muito menos de fechar. Mas, para a Caixa, isso não tem importância nenhuma, porque as nossas tarifas estão defasadas há mais de 15 anos. Tem lotéricos trabalhando no vermelho, tem lotéricos que foi assaltado, nas suas cidades não tem carro forte, e eles mesmo levam o numerário até o banco, foram assaltados, e eles têm que pagar essa dívida para a Caixa. Então, suas lotéricas estão fechadas, porque a Caixa não auxilia, não ajuda em momento algum a sanar essa dívida que, a nosso ver, realmente não é do lotérico, mas a responsabilidade do numerário que entra todos os dias, fica tudo a cargo do lotérico. Então, nós pagamos do nosso bolso um seguro desse dinheiro que fica dentro dos nossos cofres, só que esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro é da Caixa. Nós pagamos o carro forte que leva o dinheiro e também o dinheiro que não é nosso. E o carro forte agora teve mais de 60% de aumento e nós não temos como pagar, porque a Caixa nos paga 50 centavos num boleto, ela nos paga 28 centavos numa conta de água, numa conta de luz, para pagar o seu telefone também nós vamos receber 28 centavos. Então, vocês imaginem quantos clientes nós temos que atender para conseguir um salário para nós, que a maioria dos lotéricos não consegue. O nosso maior lucro dentro de uma lotérica é jogo, que antigamente as lotéricas eram só de jogos, e com o tempo foram nos mandando os serviços bancários, que hoje nós fazemos de tudo numa lotérica, inclusive nós abrimos contas, e o jogo que nos dá um bom retorno e como em 2015, novembro de 2015, vocês devem se recordar que houve a Mega, o sorteio da Mega no final de novembro, e que saiu para Brasília, que houve muita especulação dizendo que políticos receberam esse dinheiro, que na verdade não foi, foi um cidadão comum, que tinha um nome comum, e com isso nossos jogos deram uma boa caída, está bem defasado os nossos jogos, e os jogos que nos dá uma receita melhor, agora a Caixa está implantando na internet também, que daí o cliente não precisa mais ir ao hotel, que com isso nós estamos perdendo, a cada dia a gente perde alguma coisa, e a Caixa com isso está enriquecendo, porque ela faz reunião semestralmente conosco, e passa para nós quanto foi a arrecadação dela, é bilhões, e o lotérico fazendo um serviço que nós chamamos de escravo, agora dia 30 de março nos reuniremos na Paulista, em São Paulo, para reivindicar os nossos direitos, não está, nós não estamos conseguindo trabalhar com essa tarifa tão pequena que a Caixa nos repassa, nós não estamos conseguindo pagar os nossos funcionários, porque tudo dentro de uma lotérica é responsabilidade do lotérico, então os funcionários são nós que pagamos, então para a Caixa está muito fácil, ela tem uma mão de obra barata, uma mão de obra que realmente consegue fazer aquilo, o objetivo dela que é fazer, não ter mais o trabalho de banco, porque tudo vem para nós, boletos de todos os bancos nós recebemos, boleto da Caixa, até boleto da Caixa que o cliente atrasou o pagamento, nós calculamos os juros, então assim, sobrecarrega muito o lotérico, e para a Caixa está muito bom, porque o movimento dela não é tão grande assim, nós temos filas quilométricas no dia, a partir do quinto dia útil, e o que a população fala? Nossa, os lotéricos são tudo ricos, pelo número de pessoas, mas aí está um engano, as tarefas... Obrigada, gente, obrigada pelo apoio, nós estamos realmente precisando, dia 30 em São Paulo, dia 17 a 20 de abril estaremos em Brasília também. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Obrigada. Obrigada. Nós que registramos, agradecemos e registramos a presença da senhora Eletia Gomes, representante dos lotéricos autônomos, e também de vários proprietários de casas lotéricas aqui presentes. Agradecemos e voltamos à sessão normal. Vereadora Noemé Rocha, cinco minutos, tema livre. Em tempo, também registrando a presença do senhor Roberto, morador do bairro Portão, presente conosco. Seja bem-vindo, senhor Roberto. Muito obrigada, bom dia, vereadores e vereadoras. Venho aqui falar um tema até que a gente tem comentado pela necessidade de cada final de semana que a gente vai à nossa comunidade. Ainda continua o apelo da população em relação à domingueira, está surgindo um projeto popular para que volte. E eu quero fazer também uma fala em relação ao investimento do prefeito em relação à publicidade. Foi feita uma publicidade até falando do prefeito passado. Nós vivenciamos isso já. Um prefeito fala do outro que deixou uma dívida e por isso está com dificuldade. a publicidade é institucional e aí nós queremos entender isso porque eu acho que esse prefeito não precisa disso. Ficar se justificando as dívidas que ficaram para trás e aí investir numa publicidade que a gente está fazendo um pedido de informação para saber o que custo está tendo isso considerando esse ajuste e essa dificuldade financeira. Nós sabemos que os servidores pelo que a gente está observando não haverá aumento não, reajuste inflacionário que é de 6%. Até agora não há uma sinalização de que eles vão receber e esse gasto em publicidade. Então, até a importância da gente perguntar porque o prefeito Gustavo Frutti disse que não teve esse gasto, que não deixou essa dívida. O prefeito Rafael Grefka disse que deixou. então, acho que seria interessante a gente fazer até uma sugestão de acariação para a gente entender exatamente o que está acontecendo porque toda mudança de mandato é isso. Aí a população fica sem saber deixou esse déficit em caixa? Não deixou? O que é exatamente essas dívidas? E aí eu faço essa crítica a essa propaganda institucional falando do outro prefeito. eu acho que esse prefeito precisa mostrar trabalho, precisa mostrar resultados, precisa sim investir e trazer a domingueira, por exemplo, precisa pagar os servidores dos 6,6% de reajuste inflacionário, não é nem aumento reajuste inflacionário. Então, tem questões, por exemplo, os 180 dias nós já estamos na metade em relação à saúde pública, às filas, o tempo de espera, tudo isso teria que ser analisado. Então, nós estamos fazendo um pedido de informação à prefeitura de Curitiba que está sendo gasto em publicidade. Volto a dizer, eu acho que a melhor publicidade deste prefeito seria em resultados. Não dizer, olha, nós ficamos com uma dívida, agora precisamos que vocês venham rapidinho pagar aqui o refique, adicionar, ótimo, eu acho que a propaganda, o chamamento para o refique é legítimo. Agora, ficar falando do outro prefeito que deixou, que deixou de deixar, em consideração também que o prefeito Gustavo Frutti foi nas redes sociais e disse, não temos essa dívida, nos deixa um ponto de interrogação. Quais são exatamente as dívidas? O prefeito Gustavo Frutti foi sim à mídia dizendo, não é verdade que nós deixamos esse déficit em caixa. Então, a importância de nós parlamentares enquanto fiscalizadores saber que conta é essa, se tem essa dívida, se não tem essa dívida e volto a fazer a crítica em relação a essa propaganda institucional falando do outro prefeito, das dívidas que deixaram, acho desnecessário a postura do prefeito, mas sim mostrar em resultados. E um dos resultados seria baixar essa tarifa do ônibus e trazer a domingueira, que foi dito aqui que tem uma dívida de 120 mil, um déficit de 120 mil. O que é um déficit de 120 mil considerando a prestação de serviço à comunidade? O que é um déficit de 120 mil considerando que vai trazer um incentivo à cultura na nossa cidade, lazer à população? Então, caros vereadores, nós estamos fazendo já esse pedido de informação em relação aos gastos da publicidade sendo institucional e da forma como foi feita. Acho desnecessário, volto a afirmar, desnecessário a maneira que foi dito. E a vontade de trazer aqui o prefeito Gustavo Fruitt junto com o Rafael Greca para que a população possa saber exatamente que dívidas ficaram, que dívidas são essas para que a gente possa ter um entendimento e repassar a população. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Noemi. Com a palavra, vereador Zezinho de Sabará. Cinco minutos, tema livre, vereador. Bom dia, presidente. Bom dia a todos da mesa. Bom dia, vereadores e vereadoras e todos que participam dessa presente sessão. Eu só vim aqui na tribuna para falar de um tema que está causando muita preocupação, que tem um debate nível nacional, é a reforma da Previdência. Quer dizer, todas as reformas, mas o que preocupa muito é a reforma da Previdência. Do jeito que está sendo colocado aí, causa uma preocupação muito grande em toda a população, porque essa mudança aí tira as esperanças de muita gente. Eu não domino muito esse assunto, mas tenho prestado atenção, lido alguns jornais, acompanhado de algumas noticiárias, é preocupante. Então, em vez de melhorar alguma coisa, claro que vai piorar. Como diz sempre a Noemi e a professora Josete, sempre o povo vai pagar a conta de novo. Então, isso preocupa a gente que, eu estava vendo aí, principalmente os agricultores, vai ser uma dificuldade danada para que possa conseguir a sua aposentadoria. As mulheres, você vê agora a igualdade, que igualdade foi essa? Se preocuparam tanto que... Então, é um problema seríssimo que nós, não é, Toninho? Quem se aposentou, sei que, conversando com o Toninho, já está meio próximo, mas, com essa mudança, pode trazer algumas complicações, não é, Toninho? E outros que, tenho conversado com várias pessoas que estão preocupadíssimos com essas mudanças, com essa reforma aí da Previdência, que vai prejudicar muita gente, e os jovens, por exemplo, agora um jovem tem que trabalhar a partir dos 16 anos para se aposentar, parece que ali próximo de 70 anos, 69, 70 anos. E hoje, a dificuldade é tão grande de arrumar trabalho nessa crise de emprego, eu mesmo tenho um trabalho de emprego lá, olha, não é fácil, o mercado de trabalho para o jovem é muito difícil, a gente consegue algumas vagas assim brigado mesmo, não é todo dia que tem vaga para o jovem, como que eles vão começar a trabalhar tão jovem assim, com 16 anos? Então, geralmente, o jovem começa a trabalhar mesmo, ali depois, próximo dos 20 anos, então, isso é difícil, a gente ficar ouvindo tudo isso, e o povo aí, depois vem essa operação lá, carne fraca, eles estão preocupados em tirar os direitos do trabalhador, enquanto tudo sobra para a gente, o país em dificuldade, do jeito que está aí, agora pode causar um desemprego, porque se os países que compram o nosso produto pararem de comprar, geralmente, mais pessoas estarão desempregadas, então, isso tudo vai acarretando para a pessoa, o trabalhador, porque tem pessoas que ganham bem, que nem necessitam de uma aposentadoria, ele já tem sua renda, que vai garantir ele pelo resto da sua vida, agora, quem precisa de uma aposentadoria é o trabalhador, aquele que sai o dia a dia, enfrentando essas greves de ônibus aí, que não é fácil, com chuva e tudo nos pontos de ônibus, esperando duas horas para ver se vem um ônibus para ir trabalhar, esses vão sentir depois, futuramente. Eu diria que essa reforma que o nosso presidente está propondo, ele está como exterminador do futuro, está tirando o futuro das pessoas, o sonho que a pessoa tem, que o cidadão tem, o trabalhador tem, de lá na frente ter uma vida mais digna, que não é fácil, a pessoa tem uma certa idade, vem a compra de medicamento, que não é barato, sabe que, hoje em dia, nem todos podem pagar um plano de saúde, o SUS às vezes não atende como deveria, então é complicado, a gente nesse momento temos que refletir, é uma discussão de toda a sociedade, porque é para nós que vai refletir tudo isso, todas essas mudanças que estão sendo propostas, nós temos que pensar também em participar, nós somos parlamentares e como trabalhadores, como pessoas que estamos aí nessa luta, devemos estar sim preocupados com o que está acontecendo aí no Congresso, no Governo Federal, em todas as instâncias e começar também a discutir e participar desse debate. Eu acho que é uma preocupação que não, isso traz para a gente muito muitas vezes tira o sono da gente, porque a gente começa a preocupar com isso à noite, por exemplo, como que vai ser isso no amanhã. Hoje, tudo bem, os deputados, senadores vão votar, com certeza vão aprovar, porque muda uma coisa, muda outra, mas vai dar no mesmo. E depois o resultado vai refletir nas nossas vidas. Muito obrigado, uma boa sessão, uma boa semana a todos. em tempo ainda, vereador Tico Kuzma. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, na verdade, eu gostaria de fazer um comunicado, um pedido aos vereadores que fazem parte da comissão do estudo e reforma do regimento interno. Foi enviado aos vereadores uma sugestão do regimento desta comissão e também algumas sugestões já sobre possíveis mudanças do regimento interno. Em razão desta primeira reunião em conversa com o presidente Serginho também ser uma reunião apenas para aprovação do regimento interno desta comissão, nós estamos pedindo aos vereadores que permaneçam após o final da sessão para que nós possamos aprovar esse regimento interno da comissão hoje no final da manhã e não precisaríamos da reunião de hoje às 15 horas e também que os vereadores durante esta semana aí pode ser os 38 vereadores encaminhem ao vereador Bruno Pessuti outras sugestões além daquelas que foram encaminhadas aos vereadores para que na próxima segunda-feira nós possamos começar a discussão de todos esses itens que são propostos para a reforma do regimento interno. Então eu faço um apelo aos vereadores Cacá Pereira, Cristiano Santos, doutor Volmir, Ezequias Barros, Giovanni Fernandes, Goura, Hélio Virbiski, segundes, vereadora Cátia, vereadora Maria Manfron, vereador Mauro Inácio, vereador Oscarino do Povo, vereador Osias Moraes, vereador Paulo Rinque, vereadora professora Josete e o vereador Serginho do Poço, nosso presidente, que após o encerramento da sessão, vamos até aqui à sala de reuniões ao lado do plenário para que possamos aprovar esse regimento interno da comissão de revisão e reforma do regimento interno. Obrigado e conto com a presença dos vereadores. Comunicado, seu presidente. Vereador Tiago Ferro, com a palavra. Eu gostaria de comunicar aos vereadores e funcionários e pedir um minuto de silêncio em homenagem à senhora Zeni de Souza, secretária da Associação de Funcionários e Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, que veio a falecer com 47 anos. Seu sepultamento está ocorrendo agora às 10 horas no cemitério Santa Cândida. Registramos e faremos um minuto de silêncio em homenagem da senhora Zeni Souza Forestec, ela que foi funcionária da Associação da Câmara dos Vereadores. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Encerrado o pequeno expediente, passamos a ordem do dia. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Legenda Adriana Zanotto 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 Quando da formação Legenda Adriana Zanotto 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 mulher. Eles não podem ser descontinuizados. Eles não podem parar. Enfim. O que ocorre? Muitas vezes a gente vê na transição da gestão, muda governo, param-se as políticas públicas e daí a gente tem uma grande perda e um retrocesso. Então, parabéns ao vereador, eu quero cumprimentá-lo porque isso faz com que agora a gente tenha um pedido oficial da continuidade de todas as políticas públicas que tratam de mulheres. Mas eu quero fazer um esclarecimento além disso. Em Curitiba, existe uma rede de atenção à mulher em situação de violência. Esta rede, queira Deus que não esqueça o nome de todos, é composta por várias instituições e situações na cidade. Por exemplo, o Instituto Médico Legal participa, todas as delegacias da mulher, as secretarias de um modo geral, Secretaria da Saúde, Secretaria de Justiça, deixa eu olhar aqui, órgãos da Defensoria Pública, juizados de violência e sem esquecer, claro, dos CREAs e dos CRAS que fazem enfrentamento e fazem parte dessa rede de atendimento. Gente, sem a rede de atendimento, nada do que aconteceu de positivo na cidade de Curitiba, inclusive do Estado, teria acontecido. Embora enfrentamos ainda um número enorme da violência, 80% das nossas crianças e adolescentes são as nossas vítimas de violência, dados do Instituto Médico Legal. Quase 11 mil exames de lesão corporal ao ano de mulheres no Instituto Médico Legal são registrados, o que mostra a ponta do iceberg, porque muitas nem denunciam. Então, é importante e necessário que as políticas públicas se mantenham na cidade de Curitiba, coisa que foi construída com o suor de todos e de todas na cidade. Muito obrigada. Alguma pergunta? Obrigada, Julieta. Obrigada, presidente. Continua a discussão, requerimento do vereador Paulo Rink. Para discutir, vereador Paulo Rink. Bom dia a todos. Bom dia, vereadora. Obrigado pela discussão também do projeto. Eu gostaria de falar só, rapidamente, que essa sugestão executiva nada mais é do que ampliar essa divulgação, que o fato ocorrido semana passada, com o atendimento do meu gabinete, nós tivemos algum problema para atender uma mulher que sofreu uma violência e também que a Prefeitura encaminhe para a população todos os canais que estão abertos para esta ajuda às mulheres. Então, nada mais é do que um alerta, um pedido para a Prefeitura de ampliação dessa divulgação que nós tivemos já aí, desde criada a patrulha da Maria da Penha, foram 6.370 acompanhamentos de 3.200 mulheres de fatos ocorridos já desde a sua criação. E nós temos aí a Casa da Mulher Brasileira também, que está atendendo 24 horas por dia. E vários dados que a Prefeitura tem à disposição da população e que, às vezes, no momento de, digamos assim, de desespero, do fato ocorrido, acaba indo no lugar errado. Então, a Prefeitura, fazendo essa divulgação, é uma sugestão que pode melhorar o atendimento às mulheres aí da nossa cidade. Uma parte, vereador. Diz aqui isso. Por favor, vereadora Noêmia. Muito obrigada, vereador Paulo Rink. A gente fica feliz em saber que esse requerimento partiu da V. Exª, sendo o homem e a preocupação com as mulheres. Eu fiz uma sugestão ao presidente dessa casa e ao departamento de imprensa que tivéssemos também, até para agregar a sua solicitação, uma página da mulher no site da Câmara. Então, já está sendo feito, vereador, já está sendo estudado em relação a isso, está sendo programado justamente para trazer essas informações também. Mas eu acho importante a Prefeitura também ter esse espaço lá no site, ou, enfim, uma campanha para que trouxesse essa informação. Porque, realmente, muitas mulheres, por falta de informação, estão mantendo-se prisioneiras num relacionamento com um companheiro em casa, justamente por não ter essa informação, por não saber a quem recorrer. Parabéns pelo seu requerimento. E nada mais é do que um alerta e um pedido para a Prefeitura, porque aconteceu com a semana passada, a mulher que foi agredida ligou para o 190, depois foi encaminhada para a delegacia, ali no passeio público, e não conseguiu atendimento. Então, depois teve seu encaminhamento correto, mas lembrando aqui em alguns números estatísticos, que tem, quando sofre agressão, 21% das mulheres que foram agredidas, elas não fazem a denúncia, somente 17% formalizam a denúncia. Então, acho que 11% dessas denúncias são da delegacia da mulher. A gente aumentando essa divulgação, com certeza, a gente vai poder atender melhor. E essa intenção desse pedido ao Executivo, dessa sugestão, nada mais é do que melhor atender a população de Curitiba, nesse caso, das mulheres. Então, seria isso. Obrigado. Alguma parte mais? Vereador Osias, desculpe. Ezequias. Ezequias, desculpe. Parabenizar o vereador por essa iniciativa. Desculpe, minha voz está muito complicada. Parabenizá-lo. Nós, como igreja, a gente recebe muito isso, sabe, vereador? Eu entendo que a grande dificuldade que as mulheres têm, eu acho que uma boa parte dela, é dessa informação, de onde buscar atendimento, de buscar um bom atendimento. Porque muitos também não estão preparados. Eu acho que um dos problemas que a mulher enfrenta, quando dá da sua ida a qualquer posto de atendimento, seja ele da prefeitura, seja da polícia, seja da casa da mulher, eu entendo que ela, às vezes, precisa de um atendimento diferenciado, né? Onde ela é bem recebida, acolhida, porque é um momento de constrangimento pessoal total, que ela tem que expor aquela pessoa que a agrediu e se expor. Então, o senhor está de parabéns por essa posição. Eu sempre tenho dito às mulheres que vêm até nós e que dizem que estão sendo agredidas, têm que ir à delegacia e dizer que esse camarada está fazendo isso. Porque quantas mulheres têm perdido suas vidas por falta de ir à delegacia realmente da parte, infelizmente, né? De uma maneira covarde, homens que não se põem no seu lugar. Eu sempre digo que uma mulher não se pode bater nem com uma rosa, né? Ela é a coisa melhor que nós temos na vida e que a gente precisa cuidar. Eu sempre entendo que a mulher é o melhor presente que a gente tem e a gente precisa cuidar desse presente todos os dias. Então, a mulher, o senhor está de parabéns, a mulher precisa ter esse cuidado. Obrigado, vereador. Essa intenção, dessa sugestão, realmente, a discussão aqui em plenário, aumentar a divulgação nos sites, como a própria vereadora Noêmia comentou, e a prefeitura fazendo campanhas positivas a essa questão que, infelizmente, aflige as mulheres. A gente está tentando aí fazer o melhor atendimento depois, e até precaução, né? Nos momentos de desespero que possa ocorrer a qualquer família, a qualquer mulher da cidade de Curitiba. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores. Conto com o apoio de vocês na aprovação dessa matéria. Continua em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo requerimento. Iniciativa Fabiane Rosa, 201-71-2017. Encaminhe seu Executivo Municipal a seguinte sugestão. Realizar, em parceria com o Governo do Estado do Paraná, a regulamentação e manutenção da área denominada Parcão, localizada aos fundos do Museu Oscar Nimaé. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Iniciativa Fabiane Rosa, 201-72-2017. Encaminhe seu Executivo Municipal a seguinte sugestão. instituir junto agora da Municipal de Curitiba, a Patrulha de Proteção e Defesa Animal. em discussão. Para discutir, a vereadora autora, Fabiane Rosa. Bom dia a todos. Presidente Serginho do Poço, excelentíssimos vereadores. Deu. Eu vou fazer a discussão das duas proposições juntas, até por questão do tempo. A primeira é com relação ao Parcão. Quem conhece aquele espaço ali atrás do Museu Oscar Niemeyer, que fica entre o Bosque do Papa e o museu, ele acabou sendo um espaço utilizado por pessoas nos finais de semana para levar os seus cães. Mas ele não é regularizado, não tem estrutura, é difícil até para conseguir água para os animais que correm e brincam lá. Então, a nossa proposta é que ele seja regularizado como um espaço para os animais, para as pessoas e para que levem seus animais, e assim tenha a estrutura principalmente de segurança. porque a gente tem recebido várias denúncias de envenenamento de cães, de pessoas que jogam coisas ali e acabam envenenando os cães, também de assaltos aos frequentadores. Então, sendo um espaço regularizado e organizado, com toda a estrutura, a gente também vai ter a segurança necessária. Hoje ainda eu vou mandar um requerimento ao secretário Mika Lovski para falar sobre a segurança do parcão. É uma parte? Pode falar, vereador. Bom, cumprimentar a vereadora Fabiane Rosa por essa iniciativa. Informar também que ano passado nós fizemos a mesma sugestão ao Executivo para que fosse criado um parcão lá no Parque Bargui, lá no final do estacionamento, lá da BR-277, tem uma área que está ociosa e poderia ser utilizada, até porque o parque tem muitas pessoas que caminham com animais lá, e seria uma forma de dar uma ocupação para aquele espaço e atender também os animais. Então, botamos favorável, quanto com o nosso apoio. Obrigada, vereador Mauro Inácio. Uma parte, vereador. E assim, o único problema ali daquele espaço é que ele é do Estado. Na verdade, ali, ele... Até tem aqui, como é que está? É, é que ele vai ter que ser feita uma parceria com o governo do Estado e a prefeitura para decidir de quem vai ser aquele campo, que é onde a gente utiliza como o parcão, e regularizar para manter aquele espaço. Então, essa é uma das sugestões. E a outra é sobre a patrulha de defesa animal. Patrulha especializada na proteção de defesa animal. O que acontece? Diariamente, a gente tem muitas denúncias de maus-tratos a animais. É claro que o atendimento a todas essas denúncias é feito via denúncias 156. Mas a equipe da rede de proteção animal não dá conta de atender toda a demanda e, muitas vezes, não pode chegar até o local onde tem um animal vítima de maus-tratos porque é um local perigoso e não tem o apoio da guarda municipal. O apoio é assim. Até existe, mas em casos pontuais. Então, tem um animal sendo maltratado em um determinado local perigoso. Aí se chama o apoio, se pede o apoio da guarda. Mas, às vezes, esse tempo pode ser fundamental essa espera de toda essa estrutura. Aquele animal pode já até ter acontecido alguma coisa pior. Principalmente quando são denúncias do flagrante, que o animal está sendo espancado, enfim. Então, a nossa sugestão é assim. Que a gente tenha essa patrulha especializada que atenda sempre junto com os fiscais e os veterinários da rede de proteção que faça o atendimento às denúncias de maus-tratos. Porque todo mundo aqui vai concordar que quando um fiscal chega na casa de uma pessoa que maltratou, que espancou, que o animal está machucado, sozinhos os fiscais não conseguem muita coisa. Eles têm essa dificuldade no trato com a pessoa. E se a guarda municipal chega junto, impõe mais respeito. E, mais uma vez, eu reforço aqui nessa casa a necessidade que a gente tem de punir quem maltrata e quem abandona. A questão do abandono está assim. Já perdeu-se o controle. As pessoas simplesmente estão abandonando porque vão viajar, porque vão se mudar, porque não querem mais. Então, a gente tem que pensar nesse controle também de forma punitiva para quem faz isso. A criação dessa patrulha vai ser bem positiva porque também a gente vai ter já a própria população vai saber que tem um carro especializado que vai estar com a logomarca dizendo que é uma patrulha especializada para a proteção dos animais. E isso inibe, de certa forma, a questão dos maus-tratos. Pode falar, vereador Elie Verbinski. Vereadora Famenta, nós conversamos esses dias sobre isso e eu me preocupo bastante com essa causa, principalmente com o castramóvel, que eu acho que seria uma forma de nós controlarmos pelo menos essa população de rua e temos trabalhado já desde o mandato anterior, mas eu acho que nós teríamos que trabalhar também em uma modificação na lei de quem maltrata os animais, dessa pessoa que abandona, dessa pessoa que realmente causa esse problema. E fazer uma multa pesadíssima e trabalhar nesse sentido. Eu entendo a sua preocupação, mas sei das dificuldades da Guarda Municipal de atender a nossa população. Claro que os animais merecem todo o respeito, mas, acima de tudo, o ser humano é a medida de todas as coisas. Mas entendo a sua preocupação, apoio e acho que tínhamos que modificar a lei. Obrigada, vereador. É, lógico que a patrulha não vai resolver todos os problemas, mas, como eu falei, inibe saber que tem esse serviço e a chegada da Guarda Municipal nos locais onde os animais são vítimas de maus tratos. Com relação ao castramóvel, a gente tem feito diariamente esse pedido. Agora saiu o orçamento. Essa semana, inclusive, dia 23, vai ter uma reunião pública no Parque Barigui, às 18h30, com a Secretaria do Meio Ambiente e o segmento da proteção, para falar do orçamento e de que forma isso vai ser utilizado. porque a gente tem um equipamento, que é o castramóvel, e que está parado. Ele ficou dois meses na Universidade Federal, no pátio, mas foi pouquíssimo, não aconteceram quase zero castrações, foram 70 ou 100. Isso é muito pouco para a nossa população. Então, é isso. Eu agradeço mais uma vez e uma boa semana de trabalho a todos nós. Obrigado, vereadora. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Iniciativa, requerimento, vereadora Fabiane Rosa. Aprovado. Próximo. Vereador Sabino Piccolo, 201, 73, 2017. Está ausente do plenário no momento, mas ele está presente. Vereadora ausente do plenário, prejudicada por três sessões, requerimento. Próximo. Vereador Oscalino do Povo, encaminhe seu Executivo Municipal a seguinte sugestão. O requerimento 201, 74, 2017. Solicita a inclusão na LOA de 2018 a revitalização da rua Mendes Sá, no bairro Lindóia. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereador. Você vai discutir, vereador? Gostaria. Por favor, fique à vontade, dez minutos. Autor do projeto, do requerimento, vereador Oscalino. Bom dia, presidente Serginho e demais membros da mesa. Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, nossos visitantes e funcionários. Minha preocupação com essa rua é que ela é linha de ônibus e ela traz uma facilidade para desobstruir o trânsito em dois lugares. Seria na própria Fani e no Lindóia. E a geografia do bairro Lindóia, apesar de ser o centro de Curitiba, esse triângulo, nosso bairro, e um bairro pequeno, ele tem essa dificuldade no arruamento de melhorias, tanto quanto se tratando de uma linha de ônibus. As pessoas, se passar ali, vereador Marcos Eira, com um caminhão de melancia, eu acho que fica metade das melancias, porque acaba caindo. É muito complicado. E as pessoas estão indo ao médico, principalmente pessoas idosas, indo ao médico com uma determinada patologia e ela acaba voltando com outro assunto, de repente, de uma coluna ou situação que o próprio posto de saúde depois tem dificuldade em ajustar uma agenda para essa pessoa. Então, eu trago a esta Casa de Leis essa preocupação no sentido de uma priorização para essa necessidade comunitária. vereador Escalino, uma parte também depois. Perfeito. Pode ser já, vereador. Parabenizar o senhor por essa colocação a respeito da sua rua. Mas eu quero falar também a respeito ali no Novo Mundo. Eu entendo que o Novo Mundo é uma ilha nessa cidade. Você vai para o Capão Raso e você vê onde foram feitos asfalto em boa parte das ruas, no Capão Raso. Você sai para o Portão, também da mesma forma no Portão. Nós temos uma boa parte das ruas no Portão também já são asfalto definitivo. O Novo Mundo dá para contar numa mão quanto as ruas tem asfalto. Eu creio que asfalto mesmo nós temos em duas ou três ruas somente. O restante é antipó. 40 anos tem rua como essa que o senhor está falando. Então, nós precisamos, e eu vou indicar também algumas ruas ali do bairro Novo Mundo, porque há uma situação assim que não tem mais como fazer. O antipó já acrescentou alguns centímetros à rua. Então, a gente tem ruas ali que é praticamente impossível você andar. E eu creio que se a gente, se houvesse, até estive com o regional dizendo que tem que fazer uma limpeza, retirar aquele material e fazer uma nova capa, porque não tem mais jeito de andar. Parabéns pela sua colocação, mas eu creio que nós estamos com a nossa cidade, talvez toda ela, precisando rever essa questão da malha viária. Obrigado pela parte. Eu que agradeço, vereador, a oportunidade, a gente está debatendo essas prioridades e está lidando com a prevenção, porque depois fica crônico a situação. Me permitam a parte, vereador. Estou encerrando e digo assim, aonde é a linha de ônibus, as pessoas já têm dificuldade hoje por os assaltos, vandalismos e ainda com o próprio poder público a desejar que é o ônibus na via do assalto definitivo. Permitam a parte, vereador? Mauro Bobato. Com certeza, vereador. Pode ser já. Obrigado, companheiro Oscar Lino. Boa tarde, bom dia a todos. Eu queria me solidarizar a vossa excelência no quesito do FANI e sugerir ao executivo, sabendo do momento difícil, financeiro, é uma coisa complicada, mas a gente procurar parcerias e novos métodos para serem implantadas essas obras. Se o poder público não tem viabilidade, a gente vai ter que procurar outros caminhos, através da iniciativa privada, os moradores. é sempre duro atribuir mais pendências para os moradores, mas a gente tem que procurar que as coisas aconteçam. Eu moro em uma região, na região sul, a gente tem uma demanda muito grande sobre essa situação. Então, vamos sugerir, vamos cobrar, o nosso secretário, o Eduardo Pimentel, quer fazer um bom trabalho, o próprio prefeito Rafael Greco, mas pela dificuldade financeira a gente vê que vai ser difícil de acontecerem. Então, teremos que ser uma linha auxiliar e procurar novos caminhos para resolver esses problemas. mais uma vez, parabéns pela iniciativa e pode contar com esse companheiro de bancada nessa caminhada. Parabéns, Calino. Obrigado, meu líder da bancada, PTN, que hoje vai para Podemos. Então, a gente percebeu que a Conectora 3, ela vai vir lá do Pinheirinho e vai vir até ali o Parolin. Isto, hoje, estas ruas estão precárias. para que o ônibus transita em cima. Imagine até terminar essas obras que ainda deverá mais um ano e meio para concluir. Muito obrigado, um bom dia a todos, uma ótima semana. Em discussão, regraimento do vereador Ascalino do Povo, encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Próximo, vereador. Vereador Ascalino do Povo, encaminhe-se ao Executivo Municipal, a seguinte sugestão, solicita a inclusão na Lua, a revitalização da rua Camilo, Castelo Branco, no bairro Lindóia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Ascalino do Povo, 201, 76, 2017, encaminhe-se ao Executivo Municipal, a seguinte sugestão, a inclusão na Lua, a revitalização da rua Galileu Galilei, no bairro Lindóia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Iniciativa Cacá Pereira, 69, 2, 2017, solicita submissão ao plenário do parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em discussão, para discutir isso, vereador Cacá Pereira, com a palavra, 10 minutos prorrogáveis. Este é um projeto de submissão ao plenário. Informação à casa, presidente. Bem breve, vereador, por gentileza. Presidente, eu me lembro que o presidente tinha falado que a gente faria uma foto para deixar nos registros da casa, e eu passo todo dia no salão, para dar uma sejeitada, e a foto não aconteceu. Eu vou continuar gastando, eu vou fazer a foto. Nós faremos, nos próximos dias, nós estávamos aguardando o dia propício, mas faremos sim. Obrigado, vereador. Com a palavra, 10 minutos, vereador Cacá Pereira, requerimento de sua autoria. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários, visitantes, bom dia. venho a essa tribuna solicitar aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, a submissão do projeto de minha autoria, que, com parecer contrário da legislação, projeto esse, que dispõe sobre cobrança de estacionamentos de veículos em Shopping Center. Antes da discussão propriamente dita, quero fazer uma observação que o ato da submissão é uma prerrogativa que confere a mim e mais 38 vereadores. Ela, todavia, não pode ser questionada ou colocada em dúvidas ou até mesmo pedido por um ou para o outro que não assine ou que retire. Porque entendo que, sendo uma prerrogativa, nos cabe usá-la quando necessário e foi o caso. Fiz uso dela e estou aqui defendendo, porque entendo que a discussão de todo e qualquer projeto é pertinente, sobretudo, quando tem interesse coletivo. No caso do projeto, ele teve parecer contrário da comissão, respeito, é uma comissão que cabe, mas vejamos, temos que, no mínimo, ficar com as interrogações, porque o mesmo projeto em outro estado, dentro da nossa federação, foi aprovado. Uma parte, por favor, vereador Cacá. Na sequência, vereador, este projeto foi aprovado. No entanto, o prefeito vetou, votou a Câmara, os vereadores livres, independentes, sem atrelamento, com quem quer que seja, vetou o projeto, ou seja, derrubou o veto. Projeto aprovado, não foi regulamentado, pelo então prefeito, que não foi reeleito. O prefeito, eleito, por sua vez, na mesma linha, dois senhores e senhoras vereadores daquela casa, trabalhando em favor do povo, sem qualquer vínculo, sem qualquer atrelamento, regulamentou o projeto. Este projeto, regulamentado, sim, foi para a esfera jurídica, mas aí começa a causar espécie, porque uma comissão nega, a outra aprova, tem o veto de um prefeito, mas daí tem uma outra equipe jurídica de todos os vereadores de uma casa que entende que deve ser derrubado o veto, na ocasião do projeto aprovado lá. Como eu disse que a discussão é válida, aí este mesmo projeto sofreu sanções, evidente, foi para a esfera jurídica, indo para a esfera jurídica, teve pedidos, mandado segurança, liminares não acatadas, na sequência, sim, foi acatado. Acatado o liminar, ou seja, o projeto não prosperou. Tudo bem. Já em outro estado, este mesmo projeto foi aprovado e duas liminares negadas. Depois de muita pressão da parte menor, mas que movimenta o capital, as duas liminares negadas por duas vezes, ou seja, teve parecer favorável ao seguimento e não ao projeto. Em outro estado, também teve liminar contrário à derrubada do projeto. Aí eu pergunto aos senhores e às senhoras, que departamento jurídico, que legislação. Aí vem a lei federal dizendo que nós não podemos interferir na iniciativa privada, é verdade. Mas talvez o projeto aqui, na sua totalidade, faltou observar que ele não impede a cobrança de estacionamento efetivamente a qualquer usuário do estacionamento. O projeto, ele pede a recíproca do cliente quando consumir devidamente comprovado. Aquele cidadão que resolve vir à Câmara Municipal e estaciona ali no shopping, evidente que não pode sair sem pagar. Eu entendo que não. Mas, por outro lado, para confundir um pouco, fico aqui pensando, alguém consegue imaginar um estacionamento, ou um shopping sem estacionamento? Ah, mas para subsidiar as despesas dos lojistas e dos custos, é mais em conta aos lojistas os aluguéis em shoppings? Se uma vez quer subsidiar? É mais em conta os custos dos produtos? Se é para subsidiar? Veja, são informações, são discussões que podemos levar, podemos parar por aqui, porém, eu não poderia deixar de vir aqui e colocar essas interrogações, não aqui tirando o mérito da decisão da comissão, pelo contrário, prerrogativa, eles entenderam que não deve prosperar com base, mas eu fico pensando, onde está um desembargador quando nega uma liminar dizendo que o projeto é pertinente e pode prosperar? ele também estudou o mesmo direito que o outro estudou, inclusive, com todo respeito ao outro, ele está até em um plano mais elevado, uma vez que ele é um desembargador. Então, as discussões elas são pertinentes. Vou abrir aqui a parte ao vereador Rogério Campos e na sequência eu continuo. Obrigado, vereador Cacá Pereira. Bastante interessante porque esse fato aconteceu comigo semana passada, semana retrasada, de que o vereador tem essa possibilidade de retrazer seu projeto. E eu acho que a questão do tema ela é bastante importante, porque o que geralmente tem mais lucro é o que quer mais tirar do povo, da população e se já estão ganhando com aluguel forte, com o preço diferenciado que todo mundo sabe que tem, eu acho que esse projeto ele é bastante interessante e ele tem que vir sim para discussão. A aprovação dele ou não é outra coisa, mas a partir do momento que ele estiver em discussão eu não tenho dúvida que os proprietários de shopping já vão parar para pensar se continuam, se aumentam, se tem que baixar, se tem que dar uma acalmada por várias outras situações nessa casa de lei. Eu já vi projetos entrarem em debate e a coisa lá fora começar a modificar. Então eu acho que no mínimo nós temos que aprovar esse requerimento seu e trazer ele para debate, tendo em vista que o senhor está usando algo que é de seu direito e como eu já falei e repito, cada vereador aqui ele tem sim o seu poder eleito e tem que representar e dar todas as prestações de contas para o eleitor dele. repito novamente que essa casa é mais forte que qualquer prefeitura desde que saiba usar essa força. Parabéns vereador Cacá e conta com o meu apoio. Boa parte vereador. Por favor na parte vereador Giovanni. Quero dar os parabéns a vossa excelência, dizer também que vistei o seu requerimento, eu também quero discutir essa matéria junto com vossa excelência, semana passada fui também no cinema um shopping de Curitiba, achei incrível conseguir pagar o estacionamento mais caro do que a própria entrada do cinema. Então, gostaria que vossa excelência tivesse esse projeto de volta para casa, quero discutir, debater e aprofundar no assunto. Muito obrigado, senhor vereador. Eu que agradeço, volto a repetir, a discussão, ela é válida, a prerrogativa confere a cada um dos 38 vereadores estar aqui fazendo essa submissão. não estamos entrando em nenhuma competência a nível municipal aqui, propriamente dita, do senhor prefeito, onde muitas das vezes geram mais interrogações ou até mesmo não deliberar por conta própria e sim por certa pressão, porém, volto a dizer, essa discussão de estacionamento aqui, ela sempre é discutida por vários vereadores, já foram outros projetos similares, na mesma linha, mas discutindo. No entanto, volto a dizer para vocês, a todos os senhores e senhoras vereadoras, como nós temos uma discussão jurídica aqui, vocês na minha situação, a quem vocês daria crédito nessa discussão jurídica? Volto a repetir, o projeto, ele não proíbe a cobrança efetiva dos usuários em estacionamento salvo dos clientes que efetivamente comprovarem o consumo. Esse consumo tem critério, tem uma permanência máxima para dali, então, passar a realmente passar a pagar, independente aí até mesmo do consumo. Ele não isenta, ele... solicita a prorrogação. Ele dá uma recíproca, uma contrapartida para o cliente. E volto a dizer, imaginou, senhores vereadores, senhores vereadores, se o fraudário tivesse mais ou menos uns 1.500 usuários por dia, eles iam dizer que precisavam cobrar para poder subsidiar as despesas. Porque seria economicamente viável e seria mais um nicho de comércio. Mas como os fraudários não têm a mesma frequência de usuário como de estacionamento, ainda que não está sendo proibido, volto a repetir, ele está sendo dado a prerrogativa da recíproca, da contrapartida para o cliente. Qualquer um de nós que resolvermos ir a um estacionamento e não consumirmos nada, no mínimo temos que pagar o nosso estacionamento. Isso é inquestionável. Porém, todos os shoppings, quando da sua construção, não conheço nenhum até então que não tenha o seu estacionamento. e quando do início deles há muitos anos atrás, os aluguéis existiam, as vendas das suas salas existiam, porém, não havia as cobranças. Se os aluguéis corrigidos desde então, as vendas corrigidas desde então são as mesmas aos lojistas, entenderam que era mais um nicho, era mais um comércio, era mais uma oportunidade para poder tirar recursos dos usuários, enquanto estacionar o veículo e não consumir. Entendo que efetivamente tem que cobrar porque aí não tem condição, porque senão toda cidade vai aos shoppings e acabam não dando prioridade aos clientes, e sim às pessoas que meramente estacionariam e não usariam o shopping e não dariam receita aos lojistas, que esses sim eu tenho a preocupação, inclusive eu tenho aqui manifestações de próprios lojistas em muitos momentos dizendo que eles já são sobrecarregados, entendendo que não tendo o custo aos clientes, eles poderiam sim entender como uma contrapartida. Uma parte, vereador. Já cedo a parte ao vereador Helio Vibiski. Concedo a parte ao vereador Helio Vibiski. Vereador Cacá, eu queria lembrar que na legislatura anterior nós usamos também essa prerrogativa para tratar de um projeto para proteção dos nossos jovens nas casas noturnas. Lembra? Nós perdemos 240 jovens lá em Santa Maria e nós propusemos um projeto de lei que pedia que as saídas de emergência fossem divulgadas através de filmetes educativos e que casas acima de 300 pessoas tivessem brigada de incêndio. E, da mesma forma, trouxemos esse plenário e aprovamos a discussão. O projeto foi aprovado, foi vetado pelo prefeito, voltou para cá e nós derrubamos o veto. Foi o único que aconteceu na legislatura anterior. Mas, até hoje, não foi regulamentado. Eu queria aproveitar o momento também para lembrar. Nós temos uma lei que pode salvar vidas em Curitiba, que está aprovada e não foi regulamentada por falta de vontade política da gestão anterior. Espero que, atual, faça um apelo ao nosso líder, Pierre Petrucelo, para que aprove. Porque eu via esses dias na imprensa que, depois de tantos anos, a primeira lei federal foi aprovada para a proteção das casas noturnas. Aqui, nós já temos aprovada há mais de dois anos e, até agora, não foi regulamentada. E, quanto ao seu projeto, vereador, conte com o nosso apoio. Claro que nós teríamos que pensar em mexer na lei municipal, porque a lei municipal daria mais guarida jurídica, vamos dizer assim, e talvez nós tivéssemos mais força para fazer. Eu sei que o vereador Mauro Inácio tem um projeto também que trata do mesmo tema. E também trata, porque, será que só shoppings, farmácias, comércios que cobram, etc., nós tínhamos que pensar também em legislar em conjunto e, talvez, trazer para a discussão. Mas conte comigo para que a discussão venha para o plenário. Quero dizer que, em relação ao projeto vetado e, depois, derrubado o veto aqui, eu participei do começo ao fim, dando o parecer favorável da minha parte e votando a favor. Veja, na verdade, a ideia que, volto a repetir, é fazer, colocar a submissão aos senhores, senhoras vereadoras, e, dependendo do parecer, do resultado aqui, é evidente que, é emendar a lei municipal sim, no que diz respeito a esse mesmo tema. Salvo engano, o vereador Maurinácio fez, no passado, até falei com ele, ele disse que o dele não teria nada a ver com este tema, especificamente, o dele era fracionamentos, porém, eu vou fazer a emenda, uma vez que ele não tramita aqui, enfim, depende dos senhores e das senhoras, eu entendo que é um projeto de interesse coletivo dos nossos eleitores, da sociedade de Curitiba, e que pode servir de exemplo à discussão a nível nacional, como já teve em outros casos. Porém, a discussão jurídica, ela é válida, porque, volto a repetir, essa discussão já está nos tribunais, com pareceres favoráveis e ao contrário, e aí, quem estudou mais, quem estudou menos, quem é mais inteligente ou menos inteligente, não vamos entrar nesse método, porque todos são competentes, mas aí é uma discussão que nós devemos ter pulso firme, personalidade, e não desistir, porque este projeto poderia ser de qualquer um dos outros 37 vereadores que poderiam estar aqui neste local, tentando defender em favor da sociedade. Mas, de qualquer forma, já de antemão, afirmo que vou emendar na lei de 1990, exatamente este conteúdo, estendendo aos mercados e vai entrar outros similares para outros estabelecimentos, porque nós entendemos que temos que desonerar a sociedade. E aí, os estabelecimentos comerciais que tentam dar essa recíproca, assim como faz, por exemplo, hoje um grande supermercado em Curitiba. Você vai lá, consome, carimba, mediante prova de consumo, e ele te dá aquela anistia que é a contrapartida. Ou seja, a todo e qualquer cliente que consome, a ideia é essa. Se um grande mercado faz isso, não vejo por que um shopping também não fazer, em favor até mesmo dos seus lojistas, consequentemente dos clientes da sociedade como um todo. Então, eu coloco a pedido dos senhores e senhoras vereadores a submissão desse projeto, no sentido de que eu entendo que ele mereça prosperar e que a discussão possa continuar e que possamos ir até onde for possível no sentido de defendê-los. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, vereador. Na sequência, para discutir, vereador Mauro Morae, Mauro Inácio e vereador Copani. Vereadores, dez minutos, vereador. Na sequência, vereador Copani. Bom dia, senhor presidente, vereadoras, vereadores. Bom, na verdade, eu venho a essa tribuna para pedir exatamente a rejeição dessa submissão apresentada pelo vereador Cacá Pereira. Nada pessoal, simplesmente baseado na lei. Para informação aos vereadores e vereadoras, um projeto semelhante a esse foi aprovado em 2006 na Assembleia do Paraná, uma iniciativa do deputado Augustinho Zuck. Ela prosperou há alguns meses e o Supremo Tribunal Federal derrubou essa lei. Por seis votos a três, os ministros entenderam que esses critérios representam uma intervenção indevida do Estado na fixação de preços. Ou seja, há um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que isso é direito comercial e que as câmaras não podem legislar sobre esse fato. Outras matérias em outros estados também já foram derrubadas, inclusive o vereador Cacá fazia uma explanação aqui e eu, pelo que me lembro, acho que foi em Belo Horizonte. Lá também aconteceu a aprovação pela Câmara, não foi regulamentada, o atual prefeito regulamentou e durou, parece, um dia. Também foi derrubada através de liminar, não está valendo também em Belo Horizonte essa legislação. Então, pessoal, eu quero dizer para você, vereadores e vereadoras, que é preciso sim estar atento à legislação. Eu estava aguardando também, no início do ano, um projeto nosso, iniciativa nossa, apresentado em 2013, exatamente sobre o mesmo tema, que previa essa isenção por um prazo de uma hora e meia. Esse projeto, ele veio a plenário em 2013, foi discutido em plenário, foi retirado no final de 2013 para que pudéssemos fazer uma audiência pública, isso foi feito, essa audiência pública nesta casa, o projeto retornou com o substitutivo e ficou aguardando a votação. lamentávelmente, não foi apreciado em plenário e foi arquivado no fim da legislatura. O vereador Cacá apresentou antes que eu pudesse representar o meu e por isso eu aguardei o encaminhamento na comissão de legislação, porque se apresentasse o meu, ele seria anexado ao do vereador Cacá. E são, embora seja o mesmo objeto, eles fazem uma abordagem diferente. eu faço uma abordagem em cima da legislação municipal, do que é previsto em legislação municipal, ou seja, hoje, e eu quero ler aqui a introdução do nosso projeto, artigo 1º, nos imóveis comerciais com a... Presidente, o tempo. Artigo 1º do projeto que apresentamos e começou a tramitar na última... começou a tramitar hoje, foi lido no plenário. Artigo 1º, nos imóveis comerciais com área construída acima de 2 mil metros quadrados, onde existam que, para seu funcionamento, a lei determina licença prévia do município, não é permitida a cobrança para o estacionamento de veículos nas vagas ofertadas em cumprimento ao quantitativo exigido para a concessão do CVCO, conforme especificados os decretos 10.020, 2013, 10.021, 2013, e portaria 80.02013. Ou seja, nós estamos abordando uma discussão sobre uma lei municipal que exige que, para a liberação de Alvará, os shoppings ou estabelecimentos que tenham mais de 2 mil metros quadrados, eles têm que ter um número mínimo de vagas. Esse número mínimo de vagas é que deve ser ofertado gratuitamente por uma hora e meia. após esse período podem ser cobrados. As demais vagas podem ser cobradas conforme já são cobradas hoje. Ou seja, um shopping com 3 mil vagas e que seja exigida por lei mil vagas, ele vai isentar por uma hora e meia essas mil vagas e as demais acima de mil vagas ele vai cobrar. Então, para não afetar, para não cair nessa situação do direito comercial e não ser exatamente derrubada pelo STF. Então, pessoal, eu entendo que o nosso projeto que já tramitou, que já foi discutido em plenário e aguardar a votação, ele tem todas as condições de voltar normalmente a ser discutido e dar exatamente esse anseio que o deputado Cacá, o deputado Cacá, colocava aqui e também que os deputados na Assembleia colocaram de dar essa gratuidade. Porém, temos que respeitar a lei federal que é direito comercial. Então, a nossa abordagem é em cima de decretos e portarias do município tem toda a condição de prosperar, contando com o apoio de vocês. E para que não haja esse complicador, eu peço, então, a rejeição desse projeto do vereador Cacá Pereira para que o nosso possa tramitar sem ter complicações. Pois não, vereador Cacá? Uma parte também. Eu quero primeiro dizer que o senhor e a mãe de Iná estão juntos, porque estava adivinhando que eu ia fazer exatamente essa emenda com base na lei de 1990. Até porque, vossa excelência, quando eu pedi apoio na quarta-feira passada, falou que o seu projeto era uma outra coisa e estava totalmente descartado qualquer projeto similar a esse. Mas, de qualquer forma, não vai prosperar, uma vez que pode apensar o de vossa excelência, o meu, mas quero dizer que depois pode me passar seis números para a Mega Sena, porque continuarei vereador, mas estarei ajudando muita gente com recursos. obrigado pela parte. Obrigado, vereador Cacá. Na verdade, não tem nada de espiritual no projeto. Eu aguardava o prazo de 30 dias, que é a prerrogativa do vereador que já apresentou um projeto para reapresentar o meu. Todavia, vossa excelência se antecipou em função, creio eu, da questão de Belo Horizonte, que foi discutida no começo de janeiro, e apresentou o projeto com o mesmo teor. E eu não apresentei exatamente porque ia anexar um ao outro e um ia complicar o outro. E o de vossa excelência já foi lido e já é de conhecimento do país é inconstitucional. Então, não é uma opinião minha, é uma opinião do STF que já julgou todos os projetos nessa linha de direito comercial inconstitucional. Então, eu peço realmente que seja rejeitada a submissão em função de que pode prejudicar um projeto que já tramitou nessa casa. Alguém mais pediu uma parte? Eu pedi. Professor Yohler, eu acho que só registrar a importância, independente de aprovar ou não o pedido do Cacá, a importância de trazer novamente a discussão. O fato dele ter pedido novamente para voltar a plenário gerou essa discussão e a possibilidade até, vossa excelência, apresentar o seu outro projeto. Então, eu acho que toda discussão que é trazida novamente aqui, independentemente de constitucionalidade ou não, permite realmente que a gente trate a respeito da matéria e que novas possibilidades surjam, de repente, com algo que possa ser constitucional e aí prosperar. Obrigado, professor Yohler. Na verdade, é o seguinte, tratam do mesmo tema, mas com foco diferente. eu estou abordando uma legislação municipal, que é o nosso foco aqui enquanto vereadores. O vereador Cacá, ele traz uma abordagem de uma legislação federal, que é o direito comercial. Embora tenham o mesmo objetivo, eles se conflitam. E se aprovarem os dois, se essa submissão foi aprovada, ela pode prejudicar um projeto que eu já entrei na última quarta-feira e foi lido hoje. Então, o que eu estou pedindo aos vereadores e vereadoras é a compreensão, considerando que o STF, volto a dizer, ele já derrubou todas as iniciativas a nível de câmaras municipais de todo o país, a nível de Estado, isso já foi derrubado pelo STF. Ou seja, é uma matéria que não vai prosperar de maneira nenhuma. Vai ser vetada pelo prefeito e se caso passasse pelo prefeito, seria derrubada pelo STF, como já foi. Então, embora tenha o mesmo objetivo em tese, elas são conflitantes entre si. Por esse motivo, eu peço a rejeição, o voto negativo, o voto não. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Copani, e na sequência, vereador Osias. Sr. Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, se me permite, presidente, antes de mais tudo, quero mostrar aqui o jornal Bandeira 1, do jornalista Fernando Cruz, que está aqui presente, um jornal dirigido aos taxistas. E nessa edição, ela está bem mais bonita, a capa, veja, vereador Tico Cusma, que eu estou aqui, não é? Vou estrear na rádio dia 3 de abril, Rádio Mais, tem nada a ver com o assunto, né? Mas tem que aproveitar, o presidente está distraído, não é verdade? Pode tirar foto aí. Jornal bonito, está bonito. Aliás, eu gastei uma grana no Botox. É o seguinte, venho aqui falar em nome da comissão, claro, fui eu que dei o parecer do projeto do vereador Cacá Pereira. Eu faço questão de ler o meu parecer, porque como eu disse na outra oportunidade, quando do projeto do nobre vereador Rogério Campos, aliás, um tema importantíssimo, como o seu também, né? Mas nós ali na comissão, eu gostaria muito de, não aconteceu o que aconteceu comigo, aconteceu com o Giovanni, de ir num shopping e pagar mais caro de estacionamento do que o preço do cinema. Mas, lá na nossa comissão, que é a única que arquiva o projeto, a gente julga ali e analisa ali a constitucionalidade da coisa, porque se não for o constitucional, senhor presidente, o senhor sabe que não adianta ficarmos falando aqui três, quatro, cinco dias, porque vai chegar no prefeito e ele é capaz de vetar, a gente pode até derrubar o veto aqui, como já fizemos num projeto do nobre Hélio Virbisky, mas não prosperou, né? Então, olha aqui, a pró-júris em instrução número 24, barra 2017, aponta que o proprietário do estabelecimento comercial tem o direito público subjetivo de exercer livremente sua atividade econômica sem qualquer interferência ou tabelamento de preços sempre que respeitada a função social da propriedade. Desse modo, deve-se levar em consideração os princípios constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência e liberdade do comércio e indústria, repudiando-se a intervenção irrestrita do Estado. Portanto, fica aparente a inconstitucionalidade formal e material da presente proposta ao desrespeitar todos os princípios mencionados. Ademais, já foram apresentados vários projetos de lei com um tema idêntico nesta Casa de Lei nos últimos 15 anos, todos arquivados por vício de iniciativa. Logo, por força do artigo 117, inciso 1 do Regimento Interno, considera-se inadmitida a proposição sobre a matéria vencida mediante parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação idêntica a outra já rejeitada. Concordo com o professor Euler quando ele diz que tudo isso traz à discussão um assunto importante e, quiçá, se mexer na lei, acontecer alguma coisa, vereador Cacá Pereira, o senhor pode apresentar o projeto que terá o meu total e irrestrito apoio, desde que seja dentro da lei. E nós, ali na Comissão de Legislação, o que fazemos? Fazemos isso. Eu tenho mais dois projetos que eu vou, que eu estou dando o parecer, que são inconstitucionais. Vou começar a devolver, então, para os nobres proponentes para que venha se salva o projeto, se arruma, faz alguma coisa. Porque se for a luz clara da lei, eu tenho que mandar para o arquivo. E a Comissão tomou essa atitude. É legítimo o senhor recolher três assinaturas? Claro, é prerrogativa do vereador. Está certo? Trouxe a discussão. Fez a sua defesa e eu estou fazendo a defesa do meu parecer. Então, cabe aos senhores analisar aí. Querem trazer para a plenária? Vamos discutir aqui. Não tem problema nenhum. Mas não vai prosperar. Infelizmente, como o vereador Mauro Inácio falou, não vai prosperar. Mas valeu, pelo menos, a discussão. Era isso, senhores. Obrigado. Obrigado, vereador Copani. Com a palavra, vereador Osias. Na sequência, vereadora Julieta. e fecha a discussão. Vereador Osias Moraes. Bom dia a todos. Presidente, mesa executiva, vereadores e vereadoras. O debate é do nosso nobre vereador Cacá, é muito interessante e pertinente e já vem de muitos anos esse debate dentro desta casa, como disse o nobre vereador Inácio, agora o Copani, e já teve projetos similares que tratavam deste assunto, que trouxeram o debate a esta casa e que não prosperou. Eu quero citar aqui o relator ministro de um mesmo projeto em Goiás, quando ele diz assim, a proibição pelo poder público municipal de que haja cobrança pelo uso de estacionamento de veículo em shop center ofende o direito de propriedade. Isso ocorre porque desborda das hipóteses em que é possível invocar a função social, seja na dimensão do poder de ordenar, de ordenação, desculpa, da cidade, seja como limitação administrativa. Então, esta matéria é inconstitucional e foi arquivado, foi pelo ministro Gimar Mendes, fala aqui a respeito da inconstitucionalidade, da proibição do poder municipal, que fere exatamente este artigo, o artigo 5 da Constituição Federal e também o artigo 170 da Constituição Federal. Então, como vice-presidente da Comissão de Legislação e Justiça, de Legislação e Redação, nós pedimos então a desaprovação, lembrando que é um direito do vereador trazer a discussão, colher as assinaturas e trazer então essa discussão ao plenário. Então, meu voto aqui, senhor presidente, senhores vereadores, é contra essa proposição. Muito obrigado. vereadora Julieta Reis, discutindo ainda o requerimento, autoria, vereador Cacá Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, como membro da Comissão de Legislação e por ter aprovado o parecer do vereador Copani, eu tenho a dizer que a presente proposta que visa dispor sobre a isenção de pagamento de estacionamento de veículos da atividade privada, ela está regida pelo direito civil e cuja competência para legislar pertence à União, Constituição da República, artigo 22. Isso posto, cabe ao município de Curitiba, apenas estabelecer regras relativas à construção e à localização, a questão do zoneamento e etc. Então, a questão de construção e localização tem a ver com a administração municipal de acordo com a lei. Mas, como vai se dar o funcionamento? Como que o shopping vai operar? Como que ele vai determinar a arrumação da vitrine? como vai ser a entrada e a saída de veículos? Como vai ser estabelecido o horário de funcionamento? Como que vai ser estabelecido a questão do condomínio interno das lojas? Como vai funcionar o seu estabelecimento? É questão de direito privado. Nós não podemos determinar se ele vai cobrar ou ele vai deixar de cobrar porque é um direito dele através do direito privado, direito civil. Uma parte, vereador. Quem pediu? Cacá. Cacá, sim. Nesse sentido, é oportuno colacionar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a ação direta de inconstitucionalidade, lei estadual, estacionamento em locais privados, cobrança, impossibilidade em ofensa ao artigo 22 da Constituição. Então, senhores vereadores, nós temos que respeitar a Constituição. nós não podemos dizer para o dono da loja ou para o dono da venda como que ele vai operar e se ele tem o espaço que ele quer cobrar. E outra coisa, o supermercado não cobra porque ele não quer cobrar. Por que ele não quer cobrar? Porque se ele não dispor do estacionamento, ninguém vai comprar. Como é que o cara vai comprar no supermercado se ele tiver que pagar estacionamento? muita gente não vai procurar um outro onde tem estacionamento. Então, é uma questão inclusive de concorrência. Não tínhamos como, já vários vereadores em gestões anteriores já apresentaram projetos semelhantes à questão de cobrança de estacionamento em shopping e não tiveram como prosperar. Então, senhores vereadores, nós votamos na comissão de legislação aprovando o parecer do vereador ocupando e por esse motivo. Agora, senhores vereadores, nós temos que também entender que a comissão de legislação dessa casa existe para isso. Porque se não for assim, então vamos mudar a lei orgânica e acabar com a comissão de legislação. Por quê? Porque se nós formos dar parecer favorável a projetos inconstitucionais, para que existe essa comissão? Uma parte, vereador, também. Nós vamos acabar com a comissão, porque nós temos critérios, é claro que é uma prerrogativa do vereador de pegar as assinaturas, isso é um direito que ele tem e a gente cumprimenta. Agora, eu como consumidora, vossas excelências como consumidores, vocês gostariam de pagar estacionamento no shopping? Claro que não. Gostaria de pagar mais caro o estacionamento do que o preço do cinema? Claro que não. não, mas a lei não permite que nós legislemos sobre esse assunto, é direito privado. Prazer, vereador. Só para, dentro do que a vossa silência falou, a questão da interferência no privado, os estacionamentos, e assim são em bares, restaurantes, e bancos, ele tem que ter um serviço terceirizado, que tem que pagar seguro, responsabilidade, o banco, por exemplo, não tem que ter responsabilidade sobre estacionamento, o restaurante, também não tem que ter responsabilidade sobre estacionamento, e assim também o shopping center. Veja, é uma questão comercial, então, já dito pela vossa silência, pela comissão de legislação, se nós dermos como inconstitucional, é direito do vereador pegar as assinaturas, é importante que os vereadores que assinam, muitas vezes, esses projetos para retornar aqui, que vejam bem antes de assinar, para não trazer um problema para nós, e depois, ainda mais um problema para o prefeito ter que vetar um projeto. Vou prorrogar mais cinco minutos, vereadora. É claro, senhores vereadores, que existem muitas questões de interpretação da lei. Aí nós concordamos que é o direito do vereador pegar as assinaturas porque o assunto vem a plenário. Existem, às vezes, dúvidas num parecer, como existem muitas dúvidas também na questão do parecer do pró-júris dessa casa. Mas existem situações que são claramente inconstitucionais, e uma delas é a interferência no direito privado, de dizer para o shopping center como que ele tem que trabalhar nós não podemos interferir nessa área, nós temos que tratar da questão do direito público. Como foi dito aqui, nós podemos legislar na questão aqui, administração municipal da localização, no funcionamento, da questão da lei de zoneamento, mas nós não podemos dizer para o shopping como que ele tem que fazer. O senhor primeiro faz ele entrar e pegar um tíquete, depois o senhor diz para ele que se ele não comprar nada, ele vai ter que pagar, depois o senhor diz que se ele comprar alguma coisa, aí ele não paga. Nós não podemos dizer para eles como eles têm que trabalhar, porque é uma questão de direito privado, qualquer um que vai abrir um negócio tem esse direito. Eu queria não pagar é nada para o estacionamento do shopping center, mas nós não temos este poder. Uma parte? Cacá e Paulo Rink, não. Tico Cusma. Vereadora, eu quero saudar a senhora pela defesa, mas quero dizer que até via, diga-se de passagem, estar aqui, até mesmo antes de se duvidar da minha adolescência, mas só que acaba sendo uma contradição, porque V. Exª apresentou um projeto que eu defendo, de antemão digo, aonde está impondo a iniciativa privada também, que é exigência de guarda, ou seja, vigilante feminino nos bancos, nas agências bancárias. Diga-se de passagem, defendo a permanência, mas é uma imposição. O mérito é exatamente esse, é uma imposição. E sou a favor. E defendo, inclusive, foi um dos poucos que acompanhou que não prosperou. Eu acompanhei. Não prosperou, não, justamente foi a votação. Não prosperou, mas a V. Exª veio, fez a defesa, apresentou também algo que contradiz a fala de V. Exª. Então, assim, dois pesos, duas medidas, eu não sei a quem nós defendemos aqui, a quem nós temos a proximidade, a quem nós dependemos e temos obrigação efetivamente defender. O meu caso, e não tenho dúvida que a maioria, não posso dizer de todos, mas também não posso apontar nomes, porque não consigo efetivamente provar, mas fica no ar que alguns não estão na mesma linha do que a ampla maioria. A gente sabe que tem os seus interesses, porém, a contradição aqui, ela acaba de ser legítima e vou dizer, volte com o projeto em relação às mulheres nas agências bancárias que têm o meu respeito e o meu valor e elas merecem estar lá assim como merecem estar em todo e em qualquer lugar. Obrigado pela parte. Não, só para esclarecer para os senhores vereadores, a questão das vigilantes femininas nas agências de segurança é uma questão de discriminação. Aí é diferente a situação. Por quê? Porque essas agências de segurança, elas explicitamente não aceitam mulheres. A questão de segurança em banco, enfim, todas essas questões do tipo segurança bancária e de valores, eles não aceitam mulheres. Elas fazem o mesmo curso, elas fazem o mesmo treinamento e eles não aceitam mulheres. Então, quando eles vão fazer o cadastramento, eles pegam homens e dizem, mulheres, nós não vamos contratar. Então, é um pouco diferente porque existe a questão da discriminação contra as mulheres. Porque se elas fazem o mesmo curso, o mesmo treinamento, elas têm que ter o mesmo direito. É o que nós defendemos, não tem nada a ver com a questão de cobrança de shopping center. Mauri Inácio. Só para rapidamente dizer que concordo com suas palavras, com o seu esclarecimento, todavia, só quero destacar que o nosso projeto se baseia em lei municipal, conforme eu já citei na tribuna. Então, o nosso projeto, ele segue uma lei municipal que afeta os estabelecimentos comerciais de toda Curitiba. Seria isso. Então, senhores vereadores, nós aqui somos legisladores. Uma parte, vereadores. A nossa opinião pessoal, muitas vezes, pode ser uma, mas na hora de nós analisarmos a questão constitucional, nós temos que respeitar a lei. Porque senão, o que nós estamos fazendo aqui? Nós propomos a lei e não cumprimos a lei? Como é que ficamos nós como legisladores? A situação é bastante, ela não é tão difícil de entender. Porque, em primeiro lugar, respeitar a Constituição Federal. Só para terminar, eu peço aos senhores vereadores que não aprovem, porque nós temos certeza que não tem condição de prosperar, com todo o respeito ao vereador Cacá, com todo o respeito ao direito dos vereadores e como cidadã. Eu gostaria que fosse gratuito, mas, infelizmente, não podemos atuar nessa área. Obrigada. Vereador Mauro, havia... Qual a palavra? Requerimento, senhor presidente, invocando o artigo 42, parágrafo único, cinco vereadores já falaram. 142, vereador. Peço o encerramento da discussão e também peço o requerimento da votação no painel. Então, são dois requerimentos. O vereador pede requerimento ao artigo 142, onde cessa a discussão por cinco membros que já discutiram. E, na sequência, coloque em votação, em votação, o requerimento, os vereadores favoráveis permanecem como estão. O vereador também pede um outro requerimento, solicita o requerimento de voto nominal para essa matéria. Essa matéria, ela é só a votação simbólica. O vereador pede, eu vou colocar em discussão o requerimento. Então, vereadores, o que nós estamos discutindo é o requerimento do vereador Mauro que pede a votação nominal. Os vereadores não têm discussão. Os vereadores que forem favoráveis permanecem como estão. Contrários, se levantem. Aprovado, votação nominal. Com voto contrário, vereador tira... Não. Todos os vereadores votaram favoráveis, votação nominal. Eu só farei a leitura para melhor compreensão, para que os vereadores entendam. Como é uma matéria de submissão ao plenário, o artigo 62, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, cabe preliminarmente examinar a admissibilidade da matéria do ponto de vista da constitucionalidade e da conformidade da lei orgânica e do regimento interno. Parágrafo 1º. Se o parecer for pela inadmissibilidade total, a proposição após a publicação do parecer será arquivada, ressalvado o disposto do parágrafo seguinte. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, no prazo de cinco dias úteis, contando da publicação do parecer, poderá o autor da proposição com o apoiamento de um terço dos vereadores da Câmara ou do prefeito ou em projetos de sua iniciativa, requerer à mesa que submeta o parecer à deliberação do plenário. Parágrafo 3º. Aprovada em discussão e votação única o parecer pelo plenário, a proposição será definitivamente arquivada, rejeitado, retornará às comissões que devam manifestar-se sobre o mérito. Então, o que nós estamos votando é apenas o requerimento de submissão ao plenário. Nós não estamos votando o projeto. Nesse caso, como a votação será nominal e registrada, os vereadores precisam fazer seus registros com votos favoráveis mais, menos, contrário e X abstenções. Então, vereadores registrem seus votos, por gentileza. Senhor presidente, explica... Perdão. Só esclareça. Aqueles que votarem mais estão votando para submissão ao plenário, ou seja, o projeto do vereador Cacá vem ao plenário. Não, não. Ele tramita, ele volta com o parecer. O parecer do vereador pelo arquivamento. Quem vota mais, vota com o vereador Cacá. Não. Ao contrário. Não. Ao contrário. O vereador... Perfeito. Quem votar no vereador parecer do vereador Copani, vota mais. Quem votar contrário ao parecer, vota menos. A orientação, então, da base é orientar junto com o vereador Copani o voto mais, que é o parecer do vereador Copani. Perfeitamente. Então, voto mais arquivamento, voto menos, voto para discussão nas comissões. Vereadores votando. 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 voto menos, hein? Voto mais. Voto mais. Você está perdendo uma comissão. Você está perdendo uma comissão. Por quê? Porque se a comissão for adequada para o debate, é a mais. É a comissão. Não tem isso aqui. Você vai viver quatro anos isso aqui. Aqui é normal, viu? Isso aqui é um jogo. Você está... Não tem, viu? Mas não é mais. Não é ele. Entendeu? Ele tem mil projetos que você vai votar vereadores votando. Vereadores votando. Vereadores votando. Encerrada a votação. Trinta e dois votantes. Vinte e quatro vereadores votaram sim. Sete não e uma abstenção. Portanto, projeto rejeitado. Dando continuidade à votação, próximo requerimento, vereador Bruno Pessuti. Iniciativa Goura, 60.02.2017, moção de repúdio e protesto ao projeto de lei 527.2016, que reduz os limites da área de proteção ambiental da escarpa devoniana. Em discussão, a discutir, senhor presidente. Vereador Goura, com a palavra, iniciativa do mesmo vereador. Bom dia a todos. Faço uma saudação à vossa excelência, ao senhor presidente, à mesa, a todos os vereadores, vereadoras, servidores e cidadãos aqui presentes nesta sessão. Como todos têm acompanhado, há um projeto em tramitação na Assembleia Legislativa. A vereadora Maria Letícia, na última sessão plenária, no pequeno expediente, leu uma manifestação do Partido Verde contrária a este projeto. Projeto, como o secretário disse, número 527, de 2016. ele reduz os limites da área de proteção da escarpa devoniana, da APA, da área de proteção ambiental da escarpa devoniana. Temos um histórico, senhores e senhoras, no Paraná, da ausência completa de uma política de conservação ambiental. Nos últimos 100 anos, a nossa cobertura vegetal foi reduzida a menos de 5% da área original que ela tinha. Isso faz parte de um processo que está em andamento no Brasil inteiro, em que nós temos uma falta de visão que torna incompatível a noção de progresso, de desenvolvimento, de produção com a conservação ambiental. No nosso entendimento, isso é um contrassenso. Nós estamos, em pleno século XXI, o Brasil, com toda a área que possui, com toda a biodiversidade que tem, nós podemos sim ter a conciliação do assim chamado setor produtivo com as políticas de conservação. Eu reforço aqui novamente, isso aqui é o mapa de 1890, Julieta, o que nós tínhamos. Isso depois desce em 1930, uma estimativa da área que tinha. e nos últimos 60 anos, sobremaneira, nós avançamos sobre as áreas nativas do nosso estado. Os biomas paranaenses estão ameaçados, sim, senhores. A Mata Atlântica e todos os setores que nós estamos aqui de Mata Umbrófila estão ameaçados. E esse projeto não leva em consideração que nós damos a mão, eles querem o braço inteiro. Se a gente flexibilizar... Já concedo, vereadora. Se nós flexibilizarmos esta área de proteção, é inevitável que as áreas contidas nessa APA serão, sim, ameaçadas pelo avanço de uma visão retrógrada de produção agrícola e de mineração e de indústria. Nós podemos, sim, ter a conciliação desses dois itens. A escarpa devoniana, só para lembrar os senhores, é a divisa geológica, geográfica, ambiental, entre o primeiro e o segundo planalto, de Jaguaria Iva até a Lapa. O Buraco do Padre, que muitos senhores e senhoras talvez conheçam, o Parque do Guartelá, a Vila Velha, as áreas de Jaguaria Iva, estão o Parque do Monge na Lapa, tudo isso é parte da APA. E, como eu disse aqui já no plenário em outro momento, nós não podemos nos furtar de pensar que Curitiba não depende disso tudo. Veja o que aconteceu com São Paulo com a escassez hídrica. Então, é, sim, tem que ser parte das nossas preocupações a conservação ambiental de todo o entorno. Professora Josete, por favor, com a palavra. Obrigada, vereador. Gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa. Esse é um debate muito importante, porque diz respeito a uma escolha que, a partir da aprovação ou rejeição desse projeto, os representantes, entre aspas, da população paranaense vão fazer. Entre a manutenção e preservação de uma área de extrema importância ambiental ou abrir mão disso para o agronegócio, para as empresas de exploração mineral. e há um momento em que nós temos que nos posicionar porque temos visto por diversas vezes projetos que não têm levado em conta a preservação ambiental para garantir os benefícios de determinados setores econômicos no Brasil. Então, acredito que esse é um processo de resistência que tem que ser feito pela sociedade. A sociedade tem que ser informada do que está acontecendo e é importante que essa casa, através do seu requerimento, se posicione. Nós estamos ameaçados, não só aqui no Paraná, mas no Brasil todo, por uma lógica extremamente selvagem de apropriação de espaços que deveriam ser pensados para que beneficiem toda a população e que, na verdade, têm sido desconsiderados e passados para a mão da iniciativa privada. Há outros debates que tenho certeza que a Vossa Excelência também compartilha comigo da preocupação em relação, por exemplo, à questão dos recursos hídricos. Nós temos que debater esse aspecto porque temos também uma das maiores reservas de água doce do mundo e estamos com projetos que têm sido aprovados em nível federal abrindo mão disso e deixando na mão de empresas multinacionais estrangeiras. Então, a água, hoje, no meu entendimento, é o recurso natural mais importante que existe. E, da mesma forma, nós temos aqui esse exemplo da escarpa devoniana. Então, vou votar favoravelmente a sua moção e acredito que nós temos que ampliar esse debate para toda a população para que esse projeto não seja aprovado. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Josete. A parte... A parte também. Joscalino, só um momentinho. É, verecezinho. Quem pediu a parte também? Tiago, só primeiro a Maria Letícia. Eu só queria antes, vereadora, lembrar, agradecer as 27 assinaturas que compõem essa moção aqui dos senhores e senhoras. Lembrando também a OAB já se posicionou contra este projeto. O Ministério Público Estadual também já se posicionou contra. Então, eu acho que é importante também que essa casa se posicione. De forma alguma, é um posicionamento contra a Assembleia, é um posicionamento contra um projeto em tramitação na Assembleia Legislativa. Vereadora Maria Letícia, depois Tiago e Zezinho. Obrigada, vereador. Cumprimento, vereador. O vereador Goura já sabe da minha posição, me manifestei na semana passada, falando em nome do Partido Verde. e para nós parece muito claro, é privilegiar o poder econômico em detrimento de todos nós. Perdemos todos. As justificativas não são suficientes para provar que efetivamente a área deve ser utilizada em uma exploração econômica, visto que hoje nós temos lá uma área de preservação ainda assim considerada pequena, como mostrou o vereador Goura. O que nós temos que pensar, Goura? que a área foi valorizada porque lá planta-se soja, lá tem a criação bovina, então agregou muito valor à área e trouxe o olhar apenas dos exploradores econômicos. Quando é que as pessoas vão ter essa consciência de entender que ou pensamos juntos em comum ou todos nós vamos sofrer a consequência desse desrespeito ao meio ambiente? Muito obrigada. Muito obrigado, vereador. Vereador Thiago Ferro, por favor. Cumprimento, vereador Goura. Este final de semana estive em São Paulo, na RAPS, que é uma rede de ação política sustentável e recursos naturais e meio ambiente também é cuidar da nossa economia. Em 20 e 30 anos, provavelmente, se o Brasil souber fazer a lição de casa, seremos a grande referência global e daremos as regras ao planeta porque hoje já há escassez de água potável na grande maioria dos países no mundo. E apenas para complementar a frase que nós finalizamos nosso trabalho durante o final de semana em São Paulo, eu deixo para avaliação de todos. Uma política sustentável, ela depende de uma economia que respeita o equilíbrio dos recursos naturais. Obrigado, Goura. Muito obrigado, vereador. Vereador Zazinho. Vereador Goura, eu fico muito feliz em nós fazermos parte da bancada do PDT, tem um vereador como a vossa excelência, que se preocupa com o meio ambiente, na qual nós fazemos parte do PDT, o Toninho, o Goura, o Tito, o Marcos Vieira, são os cinco vereadores. Então, para nós, nessa bancada, tem um vereador como a vossa excelência, que é uma preocupação muito séria com o meio ambiente. Eu que vim de uma cidade pequena, do interior, e lá, quando eu ainda era jovem, eu lembro que os agricultores, eles devastavam todo o meio ambiente, não deixavam a mata ciliar, as áreas de preservação permanente, e isso causava um impacto muito grande, porque nós não não tinha peixe, não tinha bichos do mato, acabou tudo, nós acabamos não conhecendo algumas espécies. Hoje, eu volto lá, vereador, e digo uma coisa, eu fico muito feliz, porque nós temos a proteção, graças à lei que foi, teve aí, que protegeu os rios, que preservou as áreas de preservação, e isso traz uma alegria muito grande, que a espécie que naquela época a gente não conhecia, hoje eu volto lá, eu vejo à vontade nas beiras dos rios, capivara, cutia, paca e outros mais, peixes, então, hoje dá gosto de voltar lá e pescar, que antigamente não tinha, que daí a proteção faz com que eles se criem, então, isso, a gente fica muito feliz pela sua iniciativa, espero que as leis não tirem esse direito, que as leis não diminuam isso, que aumente cada vez mais, porque isso é para o futuro da nossa população. Obrigado, vereador. Perfeito, vereador Zezinho. Lembrando que a área da Scarpa é composta prioritariamente de campos nativos, os campos gerais, os campos nativos, aqui em Curitiba também tínhamos muitos, porém, foram entregues para o zoneamento, para a urbanização. Lembrando, na sexta-feira, com o vereador Marcos Veira e o vereador professor Silberto, tive a oportunidade de fazer uma visita na regional do Bairro Novo e visitamos a estação ecológica Tereza Urban, que foi criada no final da legislatura passada, do mandato passado do prefeito Gustavo Frutti. E é uma área ali, é a única área de Curitiba onde os campos naturais estão preservados. Também fazemos um apelo aqui para a prefeitura para que essa área seja regulamentada, seja criada de fato, por enquanto ela existe apenas no papel, é uma área no Alto Boquerão contínua à mata do zoológico, então tem um potencial de turismo, de pesquisa que tem que ser levado em consideração. Vereador Ezequiel, Oscar Lino e vereador Ezequiel, por favor. Vereador Goura, parabéns por essa iniciativa tão bela e tão universal. A CNBB, ela está discutindo muito na campanha da fraternidade esse assunto de primordial importância. E a gente percebe que cada um fazer a sua parte, isto vai trazendo um enriquecimento e trazendo uma oxigenação no global, no geral, para o bem coletivo. Seria só essa ilustração e parabenizá-lo pela iniciativa. Muito obrigado, vereador. Também lembro aos colegas, nesta quarta-feira teremos audiência pública sobre o Rio Belém. Queria convidar todos os vereadores presentes. O Rio cruza a nossa cidade de norte a sul e tenho certeza que muitos dos vereadores já atuam quase que literalmente, Giovanni, nas margens do Belém. nós teremos a presença de membros da CNBB, que também pela campanha da Fraternidade, da Sanepar, da Secretaria de Planejamento do Estado. O prefeito Rafael Greca confirmou a presença também no início da sessão. Estão às 14h no auditório do Anexo 2. Vereador Ezequias, por favor. Bom dia, vereador. Parabenizá-lo pela iniciativa. Eu entendo que não temos mais mata para desmatar. é só sair pelo Paraná, você vai encontrar. Nós só temos as matas ciliares às beiras dos rios onde existe. Quando nós vamos aqui sentindo a Jaguaria Iva, aquela região linda, que é aquela região, quem nunca foi ali deve ir, porque é muito bonito, os paredões de pedra e mata ainda é intocável. Devemos sim buscar essa condição de mantê-las. Então, parabenizar o vereador, até porque nós já somos o Estado que melhor contribui para o país. A maior, não temos, nem dizer, vamos ter aí a maior colheita, talvez, que já colhemos em todo o tempo. Então, nós já contribuímos muito com isso. Podemos, com certeza, dizer que está tudo bem nessa área. Perfeito. Muito obrigado, vereador Ezequias. Para conclusão, senhor presidente, em suma a isso, eu gostaria de pedir o voto favorável de todos e todas, e lembrando que a gente tem que ter uma política de conservação do Estado e do município, coisa que atualmente ainda não temos isso de forma vigente, ativa e forte, uma política de conservação ambiental no Paraná. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão, encerrada a discussão, em votação. em votação. Vereador, só, vereador Goura, o senhor vai manter o conteúdo do projeto ou o senhor vai fazer uma alteração? Porque aí, nós poderíamos suspender para amanhã, o senhor faz a adequação? Se for necessário, senhor presidente, eu entendo que, conversando mesmo com o Elcio, que não é um projeto que avisa o repúdio à Assembleia, de forma alguma. Perfeito. No meu entendimento, é específico a este projeto em tramitação. A projeto em tramitação. Perfeito. Se for possível manter, eu gostaria de mantê-lo. só um minutinho, senhores, eu vou, só para tirar uma dúvida com o vereador, nós já damos continuidade. Perfeito. A emenda do projeto, ela diz que é moção de repúdio e protesto ao projeto de lei 527-2016, que reduz os limites da área de proteção ambiental da escarpa devoniana. Perfeito. Ainda encerrada a discussão, agora em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo projeto. Vereador Cristiano Santos, 402-29-2017. Justificam não comparecimento à primeira chamada da sessão do dia 15 de março de 2017 do vereador Cristiano Santos por atividades inerentes ao mandato. Em razão do trânsito ocasionado pela greve do transporte público que aderiu às manifestações contra a reforma da Previdência, o vereador chegou no plenário logo após a primeira chamada, não comprometendo a sua participação nos debates e votações constantes da ordem do dia. Em votação. Vereadores favoráveis, permanecem como estão. Aprovado. Próximo. Vereador Giovanni Fernandes, 402-28-2017. Justificam não comparecimento à primeira chamada da sessão do dia 15 de março de 2017 por motivo de trânsito intenso. Greve de ônibus e manifestações de nível nacional referentes a protestos contra a reforma da Previdência, deixando o trânsito pesado, principalmente na região Central de Curitiba. Em votação. Vereador Giovanni Fernandes. Encerrada. Em votação. Vereadores favoráveis, permanecem como estão. Aprovado. Próximo. Toninho da Farmácia, 402-25-2017. Justificam não comparecimento à sessão do dia 14 de março de 2017 por atividades inerentes ao mandato. Por estar representando essa Casa de Leis na assinatura do investimento na Rede Básica de Saúde de Curitiba. Em votação. Vereadores favoráveis, permanecem como estão. Aprovado. Vereador Tiago Ferro, 402-30-2017. Justificam não comparecimento à sessão do dia 14 de março de 2017 por atividades inerentes ao mandato. Em votação. A justificativa, perdão. O vereador esteve ausente na sessão do dia 14 de março, cumprindo a agenda externa conforme segue. Oito e meia, café no Conselho de Ministros dos Evangelhos do Paraná com o prefeito no Paço Municipal. Evento realizado e intermediado pelo vereador Tiago Ferro. Às 10 horas, solenidade no Salão de Atos do Parque Barigui com a presença do governador do Estado do Paraná, onde foi anunciada a liberação de verbo para reestruturar a rede básica de saúde de Curitiba. Em votação. Requerimento do vereador Tiago Ferro. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Está encerrado o requerimento, senhor presidente. Encerrado a ordem do dia, há acordo de lideranças. Eu gostaria de fazer a convocação, reforçando a convocação do vereador Tico Kuzma, que é o presidente da Comissão Especial do Estudo e Reforma da Resolução nº 8, Regimento Interno. Gostaria de convocar os vereadores que fazem parte da comissão. Vereador Tico Kuzma, vereadora Julieta Reis, vereador Bruno Pessuti, vereadora Noemi Arrocha, vereador Cacá Pereira, vereador Cristiano Santos, vereador Doutor Volmir, vereador Ezequias Barros, vereador Giovanni Fernandes, vereador Goura, vereador Hélio Vibizchi, vereadora Cátia, vereadora Maria Manfron, vereador Mauro Inácio, vereador Ascalino Povo, vereador Osias Moraes, vereador Paulo Rinque, vereadora professora Josete, vereador Serginho do Posto. Então, nós faremos essa reunião após o encerramento dessa sessão, no anexo da presidência. É para início dos trabalhos da reforma do regimento interno. Vereadores, em acordo com lideranças, vereadores, registrem suas presenças, por gentileza. não abriu ainda. Só um minutinho que já está. registrem suas presenças. e aí é e Ό Registrem suas presenças, vereadores. Vereador Jair, por gentileza. Rechamada. Vereador Bruno. Vereador Doutor Volmir. Ausente. Vereador Paulo Rink. Presente. 37 presentes, apenas uma ausência, senhor presidente. Obrigado, vereador. 37 vereadores presentes. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, damos por encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária para terça-feira, dia 21 de março, a hora regimental. Bom dia a todos. Está encerrada a sessão. Tchau.